Música Alô, 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 planeta Terra Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência Eu sou o Arnone Eu sou o Caramelo E eu sou o Marques E hoje, para conversar conosco aqui sobre crianças e ciência Estamos à presença de duas convidadas Por favor, apresentem-se Bom, meu nome é Mariana Antonieta Mais conhecida como PAN, o Panzinha aqui na Biologia Sou formada em licenciatura de Ciências Biológicas E em Pedagogia também Hoje eu trabalho como professor auxiliar do segundo ano do Ensino Fundamental Com alunos de 7 e 8 anos Tenho uma turma também, duas turmas na verdade De Educação de Jovens e Adultos De alfabetização e pós-alfabetização Num clube de São Paulo Também faço parte de um coletivo chamado Janela Aberta Cinema Educação E é isso Eu sou a Renata Sou ex-aluna daqui do IB da USP também Me formei em 2015 E no meu último ano da licenciatura Eu comecei a trabalhar num colégio particular daqui de São Paulo Fui laboratorista desde 2014 Trabalhando com turmas do Infantil e Ensino Médio Continuo sendo laboratorista E desde o ano passado Tenho as minhas turmas também Ensino Ciências no laboratório da escola Para Educação Infantil Para crianças de 4 e 5 anos E queria agradecer a oportunidade Acompanho o podcast já faz bastante tempo Desde o começo Inclusive sou uma colaboradora E estar aqui é uma honra muito grande Vocês acharem que eu tenho alguma coisa para compartilhar Então muito obrigada Obrigado vocês pela presença A gente que agradece A honra é toda nossa Exato Se dispor Numa sexta-feira em São Paulo Depois de 8 aulas Depois de 8 aulas Ensino Infantil Bom Como falamos no começo do episódio E está no título também Hoje falaremos um pouco de criança e ciência Ensinando e aprendendo Então falaremos sobre ensino infantil Sobre crianças Sobre como elas aprendem ciências Se é importante que elas aprendam ciências Enfim A gente vai discutir isso mais ao longo do episódio Mas Antes de começar Vamos dar aquela passadinha Nas nossas redes sociais Bora Então Max Onde que as pessoas podem colaborar Com o nosso projeto Bom Para você que quer colaborar com o Alociência Você pode escolher uma das duas plataformas De contribuição coletiva Que a gente participa A primeira é o Apoia.se Barra Alociência E a segunda é o Patreon.com Barra Alociência Se você entrar em qualquer um desses links Você Vai ver quais são os brindes Para cada um dos nossos colaboradores Como funciona a nossa política De colaboração E tudo mais Além da contribuição financeira Tem outra maneira de contribuir Muito, muito útil para a gente Que é divulgando podcast Para um amigo Pegando aquele tema que você gostou Ou que seu amigo vai gostar Manda para ele Pelo WhatsApp Compartilha com o pessoal E fazendo aquela avaliação no iTunes E outros agregadores de podcast Já ajuda bastante a gente A ficar um pouco mais Na lista dos podcasts top E eu queria aproveitar a Renata aqui E perguntar Renata O quão prazeroso é colaborar com esse projeto Maravilhoso É muito prazeroso Eu fico muito feliz Porque eu acredito muito Desde o começo Eu acompanho E acho importantíssimo O trabalho que vocês fazem E é isso Muito bom Viram como é maravilhoso E o que você achou dos equipamentos? Olha Profissional Fala aí Nossa É muito legal saber Que o pouquinho do que eu ajudei Serviu para comprar tudo isso Muito legal E além disso serve para Participar das discussões do WhatsApp Que quem quiser conhecer minha mãe E ver as avaliações dela De cada episódio Só contribui Também estamos nas redes sociais Em todas elas Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Somos barra Aluciência Então se você colocar na pesquisa Aluciência Você vai nos encontrar Você também pode falar conosco Através do nosso e-mail Que é o Contato Arroba Aluciência .com.br Ou por aplicativo de mensagem instantânea Aquele que você tem no celular Onde está seu grupo de família E você pode mandar a mensagem Para o número 5511 948870901 E tudo isso e muito mais Você encontra no nosso site Entra lá no Aluciência.com.br E... Posso fazer uma pergunta Enquanto colaboradora? Ixi Dependendo a gente corta Pode fazer Quando que vai ter camiseta Para a gente? É uma excelente pergunta Renata Fica na linha Que a produção já vai Entrar com você Mas assim As camisetas Enfim A gente já tem a ideia De produzir camisetas No podcast Só que alguém Alguém dessa mesa Que vos fala Ficou de mandar os e-mails Ficou de fazer isso Essa semana Só que como você sabe Essa semana foi um pouco corrida Então vai ficar Para a semana que vem Mas a semana só acaba amanhã De repente Essa pessoa ainda consegue Exato Mas eu não sei Quando que esse episódio Vai ao ar Então quando esse for ao ar Provavelmente você já estará Vestindo sua camiseta Ah maravilha E talvez Maravilha então Posso estar até Um pouco precipitado Mas quem sabe Uma futura loja Aluciência Canecas Camisetas Tem que ver isso ainda Não falei que tinha novidade Por aí Agora em novembro Como em novembro Teve novidade o ano inteiro Esse episódio vai pro ar Tipo março do ano que vem Novinho Episódio de natal Mas é isso Bora pro episódio então Bora Bom Então vamos começar Nossa discussão aqui Com o praxe Colocar rótulos E falar o que que a gente Tá definindo o que aqui Certo? Como bons cientistas que somos Exatamente A gente tá aqui pra classificar Então Pra gente aqui Nessa mesa E pra discussão que vai seguir O que que é uma criança? Essa pergunta pode parecer óbvia Mas não é Arnone Pra você O que é uma criança? Nossa Que ótima pergunta Pra mim criança Nossa Eu não sei definir a criança Não vai responder É um estado de espírito Não Nem posso responder você Criança é um indivíduo Que não sei Que não sabe amarrar sapatos ainda Isso é uma criança Boa definição Tem algumas crianças que sabem Amarrar sapatos E alguns adultos que não sabem E alguns sapatos que não precisam ser amarrados Sim Caramelo E você? Eu? Criança é um ser Um indivíduo A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi Ah Criança é um indivíduo em formação Nós todos estamos em formação Aí depois passou Não sei É um indivíduo que ainda não responde Pelas próprias atitudes Ou pelos próprios atos Não sei Eu dei uma lida etimológica Na palavra criança O que é criança? Vamos pensar na estrutura Criança Vamos pensar se fosse um verbo Criar Andar Andança O que é uma andança? É um andar sem fim Então criança é um criar sem fim Ai que bonito Nossa E pra você O que é uma criança? Criança É um serzinho pequeno Que tá crescendo Biologicamente Acho que amadurecendo Bastante criativo Curioso Ansioso Com uma sede De conhecer Que tá com o nariz Constantemente escorrendo É Que precisa ajudar Às vezes Pra limpar o bumbum Ou mesmo Pra amarrar os sapatos Eu acho que A gente poderia acrescentar Que é um Um indivíduo Com menos experiências Em geral Assim pegando a grosso modo Do que O que a gente chama de adulto Então ele teve menos Estímulos Pensando Ambientalmente Isso é legal Porque a gente tava discutindo Antes aqui E o conceito Na verdade O entendimento Do que é uma criança Muda muito E mudou muito Ao longo do tempo Já que a gente tá falando Sobre ensino de ciências As crianças são Cientistas natas Que o Carl Sagan falava E a gente Por diversos motivos Tira isso delas Ao longo do tempo É isso que me vem à mente É muito legal Que se você for pensar Em algumas Sei lá Teorias de Formação de conceito Você forma um conceito Quando você entende O que não é o conceito Isso é uma cadeira Porque todo o resto Não é cadeira Só que pras crianças Não tem tantos não Pra elas Tudo pode ser tudo Sei lá Algumas teorias dizem Que é por isso Que tem menos Limitação dessas coisas Tipo Não, mas isso pode ser Um Sei lá Esse 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 Tronco de árvore Pode ser um dinossauro Esse gravador Pode ser um telefone Tipo Porque Ela ouviu poucos Não Não pode ser E ao longo da vida A gente vai ouvindo vários Não pode ser Não pode ser Não pode ser Vocês já ouviram Crianças definindo sentimentos A coisa mais linda Um dia façam isso Peçam pra ela definir O que que é amor O que que é Saudade Saudade Tem um livro Que fez isso Que é muito bom É minha dica cultural Não rouba Não vou roubar Não vou roubar Vamos Vamos seguir Livro? É isso que eu vou colocar No disco de ouro Quem ficou curioso agora Vai ter que ouvir até o final Exatamente Então tá Então vamos continuar Então a discussão É O Arnone falou que A concepção de criança Muda muito ao longo do tempo E isso foi observado bastante Pelo Felipe Arie É um nome bem conhecido Da Na área da pedagogia Principalmente da sociologia Da infância O cara é um historiador Que ele começou a Revisitar Como as crianças Eram representadas Ao longo da história E aí Conclusão geral Que ele chega É que a concepção De criança Ela muda ao longo do tempo Porque existe uma categoria Geracional que é a criança O que isso significa? Significa que a criança Apesar de ser o Joãozinha Mariazinha O Gael O Enzo E a Valentina Atualmente O Luca Todos esses nomes Que estão na moda Eles representam Uma categoria É uma propriedade emergente Que surge Com o conjunto Desses indivíduos Além dele ser O Gael Ele é uma criança Por exemplo De São Paulo Da classe média Que provavelmente Passa mais tempo Fazendo atividades Extracurriculares Do que brincando Numa quadra É E esse Felipe Arrie Ele fala de uma coisa Chamada Sentimento de infância Então na verdade A criança Essa criança que a gente conhece Ela sempre existiu Com as características Biológicas dela Esse mini adulto Nunca nasceu Acho Que nunca nasceu Da barriga da mãe Um adulto Já pronto Então Ele fala que O sentimento de infância Ele passou a existir A partir de determinado Momento da história Efeito De outras pressões Outras forças sociais Então esse sentimento De infância Não existia Por exemplo Na Idade Média Ou no comecinho Sim Porque ele viu Que as crianças Eram representadas Antes do A ascensão do capitalismo Enfim Dos séculos Do começo do século 18 e 19 Elas eram representadas Como mini adultos É tanto que você vê Quadros dessa época Eles A própria vestimenta deles São mini adultos mesmo É a roupinha de um adulto Em tamanho pequeno Para uma criancinha A própria representação Estética Da cara Da criança Já é Meio esquisita Que é tipo Um adulto pequeno Assim Ele não tem uma carinha Neotênica Bonitinho de bebê Com olho grande Bochecha Cabeçuda Com o nariz escorrendo Com o nariz escorrendo E o cadarço desamarrado É E aí O legal é que o Felipe R. Ele pega então Isso ao longo do tempo Ele vai vendo Que tem uma Tem dois grandes Dois principais polos De um gradiente Que a categoria geracional Da infância Fica oscilando Ao longo do tempo Que é da extrema proteção E da extrema liberdade Então Por exemplo Nessa época A criança Ela era só tratada Como mini adulto Ela ainda não era Uma criança Pretencente à infância Não tinha essa Diferenciação Elas frequentavam bares Elas frequentavam A rua Elas podiam ser mortas A qualquer momento Se você esfaqueasse uma criança Você não era um monstro Você só era um monstro comum Que esfaqueou uma pessoa Não uma criança Hoje em dia Se você esfaqueia uma criança Você é três vezes mais monstro Do que se você esfaqueia um adulto Abuso infantil Também Que hoje Se a gente fala isso A gente já fica Meio em choque De imaginar uma coisa dessa Mas naquela época Normal Ok Tá tudo bem Não tinha esse peso E a partir desse Do nascimento Desse sentimento Da infância Outras coisas vêm Junto com isso Como por exemplo Roupas infantis Porque aí Quando a criança Ela é entendida Como uma categoria Diferente do adulto Tem objetos específicos Para essa criança A educação também Os estudos da pedagogia Estudos sobre a criança Que antes não existiam Então os estudos São relativamente novos De 200 anos para cá Brinquedos Os brinquedos Das crianças Mamadeira Os utensílios Antes Não tinha registro Dessas E não que crianças Não brincavam Assim Mas Hoje há uma produção Para a criança Desenho infantil Livro infantil Adivindo disso É uma legislação Que protege Essa criança De muitas coisas Acho que dessas Daí a principal Legislação que tem A mais comentada Pelo menos É a convenção De direitos De 89 Foi da Unicef Que é um segmento Da ONU Pensando nas crianças E adolescentes E aí começa a ter Algumas definições Do que é a infância E quais são os direitos Ela é dividida inteira Em três partes É o direito de provisão Então o que a gente Tem que prover Para as crianças Então tem que prover Um crescimento saudável Com brincadeira Lúdico Tem os direitos De proteção Porque as crianças São seres Mais vulneráveis Do que os adultos Em alguns aspectos E tem direitos De participação também Que aí eu acho Que a gente pode comentar Um pouquinho mais pra frente O que seria Essa participação Das crianças Na sociedade E aí a gente Observa então Que hoje em dia A partir dos anos 2000 Naquele gradiente Que o Felipe fala Da proteção E da liberdade Que é uma super proteção Das crianças de hoje em dia Então Crianças de hoje em dia Em geral Elas são vistas Como muito vulneráveis Elas são mantidas Em lugares seguros E sempre Supervisionadas De um adulto Então dificilmente Agora as crianças Você encontra grupos De crianças jogando bola Sozinhas No meio da rua Mas em geral Você encontra crianças Jogando bola Numa escolinha Cercada com O professor Neymar Sei lá Ou qual Sítio o nome Do seu jogador Seu jogador favorito Que tem uma escolinha No bairro Tem essa visão Da criança Que ela sempre Precisa estar sendo vigiada Porque o mundo Está muito perigoso Para ela Enfim E as que fogem disso Meio que Fogem da expectativa Do adulto Em geral Ela é medicalizada Para se encaixar Nesses padrões Então Essa é uma discussãozinha Que é feita também E falando um pouco Dessa questão Da proteção Entrando no âmbito familiar Existe também O nascimento De um novo olhar Também Para essa criança Dentro da família Então hoje A discussão sobre o parto Natural e humanizado O respeito Ao nascimento da criança Quando ela quer vir Outras formas De lidar com a criança Quando ela é pequena Aleitamento exclusivo Materno A criança come Quando ela sentir fome Pelo menos antes Essas discussões Não apareciam tanto Quanto hoje Aparecem E também é importante Falar sobre esse assunto Que existe aí Uma pluralidade De infâncias Dependendo do contexto social Então A gente tem uma visão De criança hoje Mas também Isso varia De contextos Para contextos Então se a gente for ver Num contexto indígena Por exemplo A relação entre adulto Criança É diferente De um contexto De classe média alta Aqui de São Paulo Que é diferente De um contexto De criança Também do interior Ou de uma zona rural É muito legal Que eu li um texto Ontem Que é sobre As crianças Da favela da Babilônia Como que elas interagem Com o espaço delas E como que elas Falam das mudanças Que tem acontecido Porque tem tido Diversos projetos De cidadão carioca Alguma coisa assim Que vai trazer melhorias A comunidade Com aspas Ao ar E aí é muito legal Que a presença Dessas crianças Nos espaços Que são públicos É dada de uma forma Que elas se apropriam Muito mais Do espaço Que é público É um espaço Que é especificamente infantil Que é um espaço Onde eles brincam Que é um espaço Onde eles estão interagindo Muito mais Do que as próprias Casas deles Porque as casas É um espaço adulto É um espaço Em que eles têm que seguir As regras dos adultos Mas nas ruas No parquinho No campinho Eles seguem as regras Das crianças Mas a gente tende a ver Hoje a criança aqui Dos grandes centros urbanos E também de classes sociais Mais favorecidas Economicamente mais altas Fechadas Em carros Em condomínios Não usufruindo Desse espaço público O que é uma pena É, e se ela não usufruir Do espaço público Quando criança Se ela vive trancada E com medo Quando ela crescer Dificilmente ela vai ser Um adulto Que vai querer fazer parte Desses espaços públicos Exatamente E o poder de participação Aquela Terceiro setor Da comissão de direitos Entra muito em contato com isso Se a criança Que é um ser Um cidadão ali Ela não está em contato Com aquele espaço Ela dificilmente Vai participar Das decisões Daquele espaço De uma maneira coletiva Vai se apropriar Daquilo lá E se sentir Pertencente Aquele lugar Exatamente Então o que é importante A gente ter em mente É que essa concepção muda A gente pode olhar Inclusive Para a escola Que a gente estava Discutindo antes O contexto Hoje da educação infantil Ele transformou bastante É assim Antes A visão Que inclusive a legislação Tinha Da educação infantil É que não era Educação infantil Eram espaços Onde as crianças Eram deixadas Porque os pais Precisavam Ter suas atividades Então era um lugar Que tomavam conta De crianças Simplesmente Hoje tem a ideia De que a educação infantil É uma etapa importante Tanto que agora A partir dos 4 anos De idade Já é obrigado Os pais Colocarem as crianças Nas escolas E que essa fase Da educação Ela não é apenas Pré-escola Já é escola Já faz parte E tem os seus objetivos próprios Suas características próprias Isso é muito legal Porque a nossa escola Hoje é educação infantil E eu lembro que Quando eu fiz Eu fiz o pré E chamava pré-escola O que não é um nome Muito bom Porque eu já estava Na escola Mas o nome era pré-escola É, e dava a ideia De que ele não era importante Era só uma preparação Para depois de fato Começar a escola É, hoje a nomenclatura Ainda continua a mesma Então, a partir da educação infantil A gente chama creche O espaço onde a criança Fica de 0 a 3 anos E pré-escola De 4 e 5 anos Mas, enfim Essa concepção De uma pré-escola Já mudou completamente Eu trabalhei num instituto Chamado Instituto Alana Que é um instituto Que trabalha bastante Na defesa dos direitos Das crianças Foi pioneira aí Na discussão Por exemplo Da propaganda abusiva Para a criança Que, aliás A criança é um É um mercado consumidor De produtos Enfim De alimentos E tal Então, o instituto Ele veio aí Para tentar defender A criança nesse ambiente Que é muito perverso Que é muito abusivo Inclusive Isso daria um episódio Por si só Mas, antigamente Eram muitos produtos Voltados à criança Vinha no salgadinho Vinha no refrigerante Vinha um monte de coisa E hoje a legislação proíbe Que isso aconteça Proíbe que aconteça Mas nem sempre isso Isso é realmente proibido Então, o Instituto Alana faz Ele fica de vigia aí Nas propagandas E para que tirem isso do ar O Instituto Alana também Tem um projeto Chamado Território do Brincar Vai estar nas minhas Dicas culturais também É a minha dica É a minha dica cultural da vida Ah, não Pelo amor de Deus Toda semana O Caramelo vive Falando do Território do Brincar É, a grande idealizadora Renata Meirelles E o parceiro dela David Hicks São os nossos queridos Ele fala também Da importância Do brincar Do brincar Livre da criança Assim, né Não só como uma linguagem Da criança Mas como um modo De ser da criança A criança ela fala Através da brincadeira, né Então, isso pode parecer bobo Mas isso não é muito valorizado Assim, né Apesar da gente ter Essa questão da super proteção Das crianças As famílias que botam As crianças Ou a escola também Que coloca uma rotina Super apertada Para a criança Enfim Aí a criança sai da escola Vai fazer judô Vai fazer natação Vai fazer balé Isso falando das famílias Com poder aquisitivo maior Mas a criança não tem tempo Para ser criança Assim, né Ela volta a ser um mini adulto, né Com responsabilidades E você tem que saber Falar inglês com 3 anos Você tem que saber montar um cavalo Você tem que saber patinar Você tem que saber É, e brincando A criança aprende muito também No momento que ela experimenta o mundo É o jeito dela de conhecer Não, e se ela fosse um mini adulto Até estaria um pouquinho melhor Porque ela conseguiria jogar bola Quando ela quisesse Andar de cavalo quando ela quisesse Fazer aula de inglês Quando ela tivesse tempo E pudesse escolher A questão é que a criança Não tem direito algum Ela só obedece Porque ela precisa ficar Sobvidia de alguém Enquanto alguém tem que trabalhar Não fazendo nenhum julgamento de valor Aqui em relação São as pessoas que tem que Tem que trabalhar E deixar os filhos em algum lugar É, mas por exemplo Esse lugar que os pais Deixam os filhos Pode ser um lugar Que respeita mais o tempo Da criança, por exemplo Coloca a rotina da criança Como prioridade Deixa a criança ser criança O Caramelo falou Da Convenção Direito das Crianças Que é uma perspectiva Mais internacional E a partir dessa convenção Acho que os países Foram adequando As suas legislações Então a Constituição De 88 De 1988 A nossa Constituição Vigente Que Tá pra ser rasgada Não mentira Já foi Na verdade É Estamos vivendo uma De momento Pode tirar essa parte Se você quiser Não pode De jeito nenhum Então tá bom Que desliguem Que desliguem o telefone Que não gostam Mas enfim Aqui a gente ainda Valoriza a Constituição Que acho que nessa mesa Todo mundo gosta Da Constituição Ela já considera a criança Como uma pessoa Em condição peculiar De desenvolvimento Então o artigo 227 Dessa Constituição Por exemplo Diz que É dever Da família Sociedade E do Estado Assegurar a criança Adolescente e jovem Com absoluta prioridade Grifem essa parte Absoluta prioridade Os direitos à vida Saúde Alimentação Educação Lazer Cultura Dignidade Respeito Liberdade Convivência familiar E comunitária Temos aí Um artigo Que fala Da prioridade absoluta Que as crianças têm O ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente Que é a lei 8069 De 1990 Também reafirma Essa prioridade absoluta O artigo 1 Dessa lei Fala da proteção integral Da criança E falando em criança O ECA define O que é uma criança A criança é um ser De 0 a 12 anos E o adolescente É um ser De 12 a 18 anos Aproveitar Fazer um parêntese Nisso que a Pô falou Eu tô com exatamente Essa lei aberta E o artigo 16 Diz que do direito A liberdade Compreende os seguintes aspectos Então uma criança Tem que ter liberdade Eu vou listar só algumas Opinião Crença e culto religioso E participar Da vida política Então é legal Porque a gente sempre vê Geralmente criança Não tendo Essas liberdades Que eu falei Nesse pacote agora De governança Algumas coisas Que foram votadas Estavam pra ser votadas Como a escola sem partido Por exemplo Que tira Então o direito A criança A ter o conhecimento Sobre a política Enfim A discutir isso A debater isso Num espaço Que é coletivo Que é o espaço Da escola Então ainda bem Que existem essas leis Ainda tomarem Que elas continuem Prevalecendo Bom, continuando A falar um pouco De legislação O artigo 205 Fala aqui Que a educação É direito de todos E dever do Estado E da família Enfim, essa questão Da educação Ela também é defendida Nos outros artigos Pra criança E tem uma lei Que é uma lei De 1996 Chamada Lei de Diretrizes e Bases Ou LDB Uma das coisas Que ela estabelece É a obrigatoriedade E a gratuidade Dessa educação Dos 4 aos 17 anos É, foi na LDB Que a educação infantil Ela foi incluída Como etapa Da educação básica Então, juntando Com o ensino fundamental E o médio Mas não era incluída A obrigatoriedade Dos 4 anos Antes eram dos 6 Até os 17 E a partir de 2013 Entrou em vigência isso E também tem Uma diretriz aí Curricular Nacional pra Educação Infantil De 2010 Que tem uma concepção De criança muito bonita Ela fala que Criança é um sujeito Histórico de direitos Que interage Brinca Imagina Fantasia Deseja Aprende Observa Experimenta Narra Questiona E constrói sentidos Sobre a natureza E sociedade Produzindo cultura Então tá na lei Muito melhor do que a definição Que eu dei no começo do episódio Sim E os eixos Norteadores Das diretrizes Curriculares Nacionais Pra Educação Infantil São interações E brincadeiras Então Essas diretrizes São muito bonitas É curtinho também De ler Vale a pena Acho que conhecer Essas diretrizes Também falam Que as atividades Propostas Para as crianças Elas devem Ser pensadas Na organização Do espaço Do tempo Dos materiais E das interações Então ela considera Que o tempo Por exemplo Educa também Que o espaço educa Que os materiais Com que as crianças Se relacionam Educa também É interessante pensar Tudo isso Então por exemplo Na diferença Que a educação Que a criança vai receber Numa escola Que está mais próxima Da natureza Como os parques infantis Ou de uma escola Que é toda branca E higienista E a base nacional Curricular comum Quando ela fala Da pré escola Escolas de crianças De 4 e 5 anos Ela fala de direitos De aprendizagem Então é direito Da criança brincar Conviver Participar Explorar Expressar E conhecer-se E também trabalha Com campos de experiência E no campo De experiência Chamado espaços Tempos Quantidades Relações E transformações Aparecem muitas competências E conteúdos Da ciência E para o ensino fundamental Ela fala Do desenvolvimento De um letramento Científico Para que a criança Possa compreender E interpretar o mundo E ter a possibilidade De transformá-lo E fala da importância Da aprendizagem Do processo Práticas E procedimentos De investigação Científica Bom, então a gente Começou definindo O que é uma criança O que a gente entende Por criança Aqui E o entendimento Do que é uma criança Também ao longo da história Falando um pouco De legislação Como elas mudaram De leis de diretrizes E normas E acho que agora A última fala da PAM Veio muito A gente tentar puxar Então qual a importância De ter uma educação Científica Nos anos iniciais É importante Uma criança Ser alfabetizada Cientificamente Para ajudar a gente Nessa discussão A gente entrevistou A professora Celi Domingues Que ela é da Escola de Arte Ciências e Humanidades Aqui da USP A USP Leste Ela é professora Do curso de licenciatura Em Ciências da Natureza E ela vai contar um pouquinho Quais são as concepções Dela em relação A esse assunto Meu nome é Celi Trabalho com formação De professora de Ciências Minha formação inicial É em Biologia E depois eu fiz Mestrado e doutorado Na área de Educação Tendo um enfoque Principal Em tentar compreender Como as crianças De educação infantil Constraem significados Sobre os seres vivos Pensando as questões Biológicas Nesse segmento Da educação básica Eu acho que uma Uma coisa bem importante Ela até tem um texto Escrito sobre isso É a gente Se desincular um pouco Da pergunta O que ensinar No sentido de pensar Que conteúdos Pensar nos conteúdos Conceituais Deslocar um pouco O questionamento Para pensar mais Em como a gente Deve possibilitar Que as crianças Aprendam ciência Do universo de possibilidades Isso é muito vasto Tem muita coisa Que dá para trabalhar Com as crianças Mas acho que a gente Mas acho que a gente Precisa sempre Pensar na perspectiva De quem é Esse sujeito Aprendiz Nessa faixa Da vida Pensar um pouco mais Em como é que a gente Vai possibilitar Que as crianças Se apropriem Desses conhecimentos Seja conceituais Seja procedimentais E como que elas vão Interagir com conhecimento Então uma das coisas Que me parece Bastante importante É priorizar A possibilidade De que as crianças Atuem sobre as coisas Atuem sobre os objetos De estudo Seja coisa no sentido De cuidar do bichinho Por exemplo De interagir com o terrário E ter a possibilidade De observar Por exemplo Seja no sentido De poder Segurar na mão Os livros Com os quais Ela vai aprofundar Seus conhecimentos E fazer pesquisas Então tem uma questão Muito assim De possibilitar a interação Pensando nas borboletas Que foram os bichos Estudados pelas crianças Nas minhas pesquisas De mestrado e doutorado As crianças ao poder Brincar de ser borboleta Ouvir poesia de borboleta Cantar música de borboleta E fazer pesquisas Sobre borboleta Elas vão também Tendo condições De diferenciar os contextos E saber Em que contexto Ela vai falar Da borboleta De que jeito Então a ideia É justamente Possibilitar Ao mesmo tempo Que as crianças Tenham contato Com materiais De boa qualidade Com boas imagens Que possibilitem Que elas sejam O mais autônomas Possível Nessas investigações Claro que sempre Com um adulto Como parceiro Para ajudá-las A conduzir Essas investigações Organizar suas perguntas Mas que vai Viabilizar Que as crianças Tenham um percurso Com a maior autonomia Possível Para que elas possam Por meio das suas Indagações Por meio dos seus Questionamentos Avançar E se aproximar Cada vez mais Do que a gente Considera Conhecimento Científico Das práticas E a gente Pensando mesmo Na perspectiva De práticas Culturais A gente pode Pensar várias Coisas Por exemplo Manipulação De objetos Específicos De observação Pinça Placa de pétre De plástico Que tem algumas Que dá para a gente Disponibilizar Para as crianças Observação em microscópio Observação com lupa Observação direta Sem necessariamente Usar um instrumento De ampliação Tudo isso vai Dando às crianças Maiores possibilidades De compreender Qual que é O papel Desses instrumentos E eventualmente Até de solicitar Quando a escola tem Quando alguém tem Por perto tem De falar Olha agora Eu estou precisando Da lupa Tem um episódio Que eu vivenciei Há muitos anos atrás Que eu até Relato no meu Doutorado Que eu trabalhava No laboratório Da escola E as crianças Meses antes Desse dia Tinham Utilizado lupa Tinham feito Um insetário Com insetos Encontrados mortos Então teve todo um trabalho De fazer uma coleção E a partir dessa coleção A gente começou A introduzir A utilização De alguns instrumentos Dentre eles A lupa E aí as meninas Chegaram com algumas flores Que elas encontraram No parque E me pediram A lupa emprestada Para ver as fadinhas Que moravam Naquelas flores Porque elas não estavam Conseguindo ver direito A cor do vestido Das fadinhas Aí eu emprestei a lupa Elas olharam O laboratório Pediam pedir a lupa E pediam a lupa emprestada Então olha que apropriação Do papel Que esse instrumento Exerce no dia a dia É uma apropriação Mesmo De um procedimento Científico Num contexto Que fazia todo sentido Ali naquela brincadeira Que é isso que a gente espera Que as crianças Continuem brincando Mas que assim Vocês possam vir Inclusive enriquecer Essas brincadeiras Acho que tem outra questão Quando as crianças Estão nesse processo De socialização Elas acabam se desenvolvendo Em várias potencialidades Não só É que a gente fala Às vezes Como se fosse uma coisa Muito simples A criança se socializar Mas se a gente encarar Como um processo Ultracomplexo como é Ele tem fatores de estímulo Que vão além Da esfera social Inclusive na esfera biológica De percepção do ambiente Desenvolvimento cognitivo Que tudo isso Vai ter influenciado Pela socialização Que a criança Acaba tendo na escola E é o que a Renata falou A escola é o primeiro contato De uma criança De um grupo Que não é a família dela Sim, acho que o principal objetivo Principalmente quando a gente fala Da educação infantil Dos mais novos É a socialização Tanto que quando a gente Parte para os documentos A base nacional Curricular comum Ela nem entra Em questões de ciência Por exemplo Tudo ali Todos os objetivos dela Geram em torno Dessa socialização De como isso Deve ser o foco Da educação infantil Já puxando para a parte De ciência Eu acho que Um grande objetivo Do ensino de ciência Nessa faixa etária É mostrar que a ciência Ela está em tudo E por mais que Sei lá Os cientistas possam ainda Não ter explicação Sobre algum fenômeno Tudo na natureza Tem uma explicação E acho que É muito importante Já nessa faixa etária A gente Já começar a trabalhar Isso com as crianças E um outro Que é muito forte Isso Das crianças Dessa faixa etária É gerar Curiosidade E encantamento Pela natureza Tanto por fenômenos físicos Que talvez elas não Prestassem atenção Sozinhas Por reações químicas Ou para a parte biológica Então os seres vivos Alguns animais Que elas não Tivessem contato Plantas E trabalhar isso Com outro olhar Que talvez ela não Percebesse por si só Então acho que Um dos nossos papéis Enquanto professor de ciência É chamar atenção E tentar buscar Dessa criança Uma explicação Um olhar Fazer a criança Já começar A pensar cientificamente Esses conhecimentos Sobre ciências Sobre biologia Sobre física Sobre química Ajudam a criança A se entender Como criança A se entender Como indivíduo E a entender O outro também Uma coisa também Que eu acho bem Legal Dessa parte E vai muito Da concepção de criança Que sei lá Dos grupos que eu participei Dos meios que eu estou Que é o meio Mais voltado Para a sociologia Da infância É tentar entender Também como é que Essas crianças Para além de você Falar algum conteúdo Científico De você Fornecer alguma explicação Ou alguma forma Dela compreender Esse mundo É ver como ela interage Com essa informação E o que ela produz Em cima disso Entender que a criança Ela não vai simplesmente Reproduzir isso Que você está falando Mas que ela vai gerar Uma nova cultura Com isso A cultura dos pares Dela ali Ela vai No meio da brincadeira Vai aparecer Alguma coisa que você Falou Alguma coisa que você Deu uma puxadinha E falou Olha aqui Essa árvore Não sei o que Ela é legal Você vê que isso Começa a aparecer Nas brincadeiras De uma maneira Completamente nova É muito importante Para a criança Isso a Celi fala Bastante também O jogo simbólico Que isso aparece Bastante nas brincadeiras Ela vai explicar Aqui no áudio Que o Caramel Que o Caramel Vai colocar Como que a criança Usa esse jogo simbólico Na busca De sentidos E significados Sobre o mundo Então não tem como Separar Às vezes Esse jeito De pensar Da criança De imaginar E de brincar Também com a ciência De brincar Com conhecimentos Que ela aprende No campo científico E trazer esses conhecimentos Para a brincadeira O jogo simbólico O que a gente Costuma popularmente Chamar de brincadeira De faz de conta Eu vou falar um pouco Lembrando um pouco Do Vygotsky Por meio do jogo simbólico As crianças Conseguem pensar Sobre assuntos De uma maneira Que elas No papel Delas mesmas Raramente conseguem No dia a dia Na vida cotidiana Fora da brincadeira Geralmente Os objetos Eles determinam A ação Então se você tem Um lápis Na sua mão No dia a dia Você vai usar O lápis Para escrever Se você tem Um Controle remoto Da TV Você vai usar O controle remoto Para acionar a TV Fazer o que você Quer fazer com a TV No jogo simbólico Existe uma inversão E aí Não é O objeto Que controla a ação Mas é a ação Que controla o objeto Então eu posso Numa brincadeira De faz de conta Pegar o controle remoto E usar como celular E ter um diálogo Com uma pessoa imaginária Enfim E aí eu estou Alterando completamente A função desse objeto Fazendo ele vir Outra coisa E aí Essa possibilidade Então De fazer uma Modificação Nas coisas do mundo Estou falando de objetos Mas a gente agora Pode falar De borboletas Pode falar De coisas que são Menos concretas Acho que faz muito sentido Olhando para as coisas Que eu já vi Das crianças Pensar nessa perspectiva Da produção criativa Como uma parte importante Da apropriação Do conhecimento científico Tem duas crianças Que eu analiso Com mais aprofundamento A menina Que fala muito E desenha É que ela desenha E pouco mais O desenho Para ela Não parece ser Uma linguagem Por meio da qual Ela tem um investimento Intelectual muito grande Ela desenha rápido Que quer meio que se livrar Logo do desenho E se você observa O percurso do desenho Dela ao longo do tempo Em que eu fiquei Com esse grupo Não tem nenhuma coisa Que eu possa ter identificado Ah, isso aqui mudou Significativamente Nas representações De desenho dela Mas, olhando para a fala Dessa criança Ela está o tempo todo Se perguntando muito Sobre a questão Da vida e da morte Para a lagarta Para a paturiana Para a borboleta Então a coisa do casulo Por exemplo Essa fase de casulo Para ela é uma grande questão O que acontece? Como é que a gente lida Com esse tempo de espera Com essa possibilidade De dar certo ou não Aquela expectativa Que foi gerada Por meio da manutenção De um ser vivo Num terrário Dentro da sala E tudo mais E é muito interessante Porque a todo momento Essa criança Quando a gente está Conversando sobre o casulo Ela vai dar soluções De alimentação diária Então no dia Em que o grupo Estava discutindo Sobre a possibilidade De a lagarta ter morrido Porque fazia tanto tempo Que ela tinha Entrado no casulo Como eles diziam E não estava acontecendo nada Aí ela dá uma explicação Genial Quando a gente está dormindo A lagarta está acordada E aí ela acorda Sai e come E aí quando a gente Está na hora de vir Para a creche de volta Ela já está na hora De dormir Então por isso que a gente Nunca vê Mas ela come tanto dia Então é uma explicação Que ela dá Isso é uma espécie De jogo simbólico também Então é um jeito De ir imaginando A criança vai organizando O pensamento E compreendendo Esse animal Na perspectiva biológica Dele E aí o ápice Dessa forma De manifestar O pensamento É quando ela Faz o ciclo de vida Num desenho E daí ela termina Me entrega o desenho E depois ela volta E fala Não, eu preciso Fazer mais umas coisas Eu vou pôr umas bolinhas Aqui no casulo Para a borboleta comer Enquanto está dentro Do casulo E daí eu fiz a pergunta Então Ah, que legal Quer dizer Então que a borboleta come Enquanto está dentro Do casulo Ela falou Come Quer dizer Mas de verdade não Mas a minha come Olha que interessante Essa forma De diferenciar Aquilo que Eu sei que vocês Dizem E aquilo que faz sentido Para mim E é justamente Isso que o jogo Simbólico faz É possibilitar Que a criança Ao jogar com Essas significações Ela vai construindo Um significado Que para ela Faz sentido Eu acho que também Voltando a essa parte Que um dos objetivos É gerar esse encantamento Essa curiosidade Esse gosto Pela ciência Na educação infantil Eu acho que se a gente Não incentivar isso Nessa faixa etária Essa criança Nessa idade Começar a achar Que ela não gosta De ciência Mais tarde Para ela querer Continuar pesquisando Para ela ser curiosa Para ela ter vontade De entender o mundo Talvez seja tarde demais Então mais do que A gente esperar Que a criança dessa idade Até do fundamental Descreva os fenômenos Com um rigor científico Ela ter esse gosto Pela ciência E isso Pelo menos No meu trabalho No laboratório Da escola A gente faz muito Além de gerar Encantamento E essa curiosidade Pela natureza Acho que um outro Grande objetivo Do ensino de ciências É ela entender Que ela faz parte Do meio ambiente Que o meio ambiente Não é algo a parte Nessa faixa etária Ela vai entender Que ela faz parte Para depois Quando ela estiver Nos segmentos mais avançados Quando ela for um adulto Até mesmo antes Quando ela começar A fazer as próprias escolhas Ela perceber Que ela precisa Ter responsabilidade Que ela é o ambiente Também Ela faz parte Disso tudo Quando eu penso No que as crianças Devem aprender Sobre ciência Eu sempre me pergunto O que um cozinheiro Ou o que um músico Sei lá O que um fotógrafo Ou pessoas De outras áreas Precisa saber Sobre ciências Para viver em sociedade Para saber ler Algum texto E saber se ele pode Acreditar ou confiar Nessa informação Ou não Isso eu acho Que é uma pergunta Que a gente sempre Deve se fazer Assim né A gente tenta discutir Isso inclusive No nosso primeiro episódio Que é o porquê Divulgar a ciência Por que é tão importante Divulgar a ciência Para chegar nessas pessoas Que não necessariamente São cientistas Mas que precisam Da ciência Enquanto ferramenta Para viver em sociedade E fazer parte Do processo democrático É E a gente tem que ter Consciência Que já que o processo De escolarização Obrigatório Começa com os quatro anos Desde essa idade É importante que a criança Vivencie esses conhecimentos Assim Porque Eu falando agora Como pedagoga Assim Muitas vezes A preocupação Está super Na questão do letramento Da alfabetização Da matemática E a ciência Em algumas escolas Que eu já passei E outras que eu conheci A ciência Nessa faixa etária É deixada um pouco de lado Assim Só para deixar claro O que a gente está falando aqui Pode acabar Sei lá Incomodando Pessoas da área Da pedagogia Por exemplo Por a gente insistir Em ter conhecimentos científicos Ou Um conteúdo científico Já na primeira infância Nos anos iniciais Só que o que Pelo menos para mim O que eu considero Muito importante É assim As crianças Elas terem contato Com o mundo Físico e social Tal qual está Nas diretrizes E que isso Gere para elas Uma experiência De encantamento E de exploração De curiosidade E que isso Para mim Já é considerado Um conhecimento científico Porque por exemplo Eu fiz um estágio Numa creche Em que As crianças falaram Assim para mim Era uma brincadeira Estavam fazendo bolo De areia Tal qual qualquer criança Ranhenta faz E elas estavam fazendo bolo E falando Ah não sei o que Agora vamos pôr um pouquinho De creme branco E pegava areia E jogava por cima Em algum momento Uma olhou para mim E falou assim Marcelo Pegue o chocolate Por favor E aí eu Esperto como sou Já estava indo Em direção ao que? O que vocês pensam? Ao armário Não pô É uma brincadeira Está no meio do pátio Areia Imaginei você indo Pegar mais areia Areia mais escura Ou terra Chocolate Terra Eu pensei Ah vou pegar terra Eu não achei Que você fosse tão esperto Assim Eu fui andando Fui pegar terra Aí ela olhou para mim E falou assim Onde você está indo? Eu falei Vou pegar chocolate Não é isso aqui Aí ela pegou na minha mão Agachou E começou a cavar E aí embaixo Daquela areia branquinha Tem aquela areia Que está úmida Embaixo Mais escura E ela falou Isso é chocolate Cara Para mim Eu achei isso tão legal Porque você não precisa virar E falar Ah a areia que fica embaixo É mais úmida Não A criança Ela tem a plena noção De que se ela cavar A areia vai estar diferente Ela tem uma estrutura diferente E na brincadeira dela Aquilo vai ter um significado diferente E que em algum momento Você pode falar Que aquela areia Ah como que ela parece Trabalhar a textura da areia Falar Ah a areia está mais molhada Ah que legal Mas não no momento Que ela está brincando de chocolate Afinal se você fizer isso Nesse momento Você é um monstro Eu tenho Eu tenho uma outra experiência Também legal Que aconteceu essa semana Na escola que eu trabalho E é muito legal isso Porque poucas escolas Valorizam isso As crianças têm um tempo De intervalo grande Assim Comparado com as outras Elas têm meia hora Para meia hora assim Tipo lá no documento Mas elas acabam ficando Um pouquinho mais assim E nesse parque Que tem bastante areia Que tem outros materiais Disponíveis para a criança Relembrando um pouco Dessa questão Do quanto que o material Educa também né O espaço e o tempo E o material educa Então o tempo Fornecido para ela brincar Já é grande Materiais diversos também Elas exploram muito E eu vejo muitas Aulas de ciências Que a gente não programa Mas eu vejo acontecendo ali Assim Então por exemplo Elas resolveram montar Terrário né Então uma trouxe Um tatuzinho bola Da casa dela Outra achou uma lesma No parque E outro Pegou uma minhoca também De umas plantas Que tem lá na escola E aí elas colocam Aqueles animais Para brincar Ou fazem casinha Dentro do terrário Não é um terrário Que a gente usa Em sala de aula Assim né Mas é um terrário delas E eu acho isso Muito bonito assim né Então uma veio Me perguntar assim Mari eu posso pegar Uma tampinha de água Para dar água Para elas Porque eu acho Que elas estão morrendo De sede E aí eu falei assim Bom pode Como será que esses animais Bebem água Ah não sei Mas a gente pode Colocar e ver E ver se elas Se elas se interessam Aí eu perguntei E questionei Falei assim Ah mas se não Como a gente pode fazer Ela falou assim Ah a gente também pode Tentar molhar a terra Para ver se assim Ela sobrevive Então assim Nessa brincadeira Eu não estava ali Eu não estava ali preocupada Em formalizar nada Ali assim né Mas só o fato Da gente estar Trocando esses conhecimentos Fazer a criança pensar Como será que esses animais Que estão aí No seu terrário Bebem água Eu acho que isso já é ciência Sabe Isso já é criar Uma investigação Assim Eu acho que Tem um ponto Que é importante Que é a ideia Da criança Conseguir se apropriar De ciência Para o uso da vida Assim Então ela vai fazer Isso de várias formas Seja por essa investigação Como a Pô falou Ela vai elaborando uns testes Dentro do que ela vai conhecendo E pode ser que dê errado E ela vai fazer de outra forma E aí eu voltando um pouco Para o que a Renata Tinha falado Esse acaba sendo Um dos objetivos Da educação científica Para as crianças Essa perspectiva de mundo Do ponto de vista Mais materialista Então de enxergar o mundo De uma forma Mais material mesmo E eu acho que isso Não impede nem um pouco O funcionamento De relatos Como esse Que o Caramelo trouxe Porque ali A função Era completamente outra A criança de fato Atribui um significado Que tem uma perspectiva Simbólica Assim Não sei como dizer isso Mas simbólica Científica Mas uma coisa Que foi aplicada Na brincadeira Dependia do conhecimento E na hora que ele precisar De um conhecimento Estritamente científico Material Ele vai conseguir Aplicar também E isso vai ser Extremamente importante Para ele fazer discussões Num ponto de vista Funcional Para a sociedade Coletivamente mesmo Então já fazendo Um parênteses A hora que ele For perguntado Sobre um aumento De velocidade Ou diminuição De velocidade Na marginal Ele vai conseguir Usar concepções Científicas Para buscar Uma resposta Acho que uma coisa Muito legal Da educação científica De ensinar ciências Nessas fases É isso um pouco Também do que a Renata Falou De mostrar que os fenômenos Têm explicação científica De por exemplo Se você olha um arco-íris E o arco-íris é lindo Tudo Mas tem uma explicação De como ele é formado A criança não precisa Falar sobre Sei lá Ah é um fenômeno Óptico De separar Usar a luz Em diferentes espectros E tal Mas toda ela saber Por exemplo A luz do sol Bate numa gota de água Ou bate num prisma Alguma coisa E isso já forma Um arco-íris Ou então Ela saber O momento De olhar Para algo De uma maneira científica E algo De uma outra maneira Por exemplo Ela já saber O contexto No que ela está inserido Eu tenho contato Com as aulas da Renata E é muito Poética Sim A gente lá na escola Trabalha muito Principalmente em reações Químicas Ou fenômenos físicos A gente fala Que não é mágica Que nas aulas de ciência Pelo menos A gente fala Que não é mágica Que é ciência E se é ciência Tem uma explicação E não é porque Não é mágica Que deixa de ser bonito As explicações científicas Também tem sua beleza E hoje Falando dessa aula Do arco-íris Que o Arnone Estava falando Que foi uma aula Que aconteceu hoje A gente trabalhando Esses conceitos Mostrando o prisma Com uma lanterna Formando o arco-íris Na parede Uma criança falou assim Nossa Renata Eu sempre achei Que o arco-íris Fosse formado Pelos unicórnios Que estavam vomitando E foi bonitinho Foi engraçadinho Na hora Foi uma criança De 5 anos E aí nesse momento A gente falou Ah tá Mas agora Aqui no laboratório Na aula de ciências A gente vai ver Que o arco-íris Ele tem uma explicação Científica A gente vai trabalhar O arco-íris Cientificamente A gente não tá excluindo A criança Da fantasia dela Não tá falando Que não existe Que o unicórnio É só uma invenção E que ela tem que ignorar E aceitar Só a explicação científica Até porque do ponto de vista poético E assim estritamente poético O unicórnio existe Isso não é menosprezar O ponto de vista poético Assim Ou o ponto de vista Metafísico Entre aspas Mas é uma questão Do imaginário Isso é bonito E é Acho que Cabe muito numa aula Por exemplo De contação de histórias Exato Só não cabe numa aula De laboratório de ciências Exato Acho que o legal É exatamente isso É mostrar que tudo Tem o seu contexto Acho que um outro exemplo Que dava pegada De uma outra atividade Foi uma atividade Que foi feita em parceria Com o Ateliê de Artes E era atividade de folhas E aí a Renata Deixava bem claro Agora a gente vai ver a folha De uma maneira científica Aí eles pegavam a folha Sentiam diferentes texturas Forma Cheiro Assim não explicações científicas Mas analisar O objeto folha De uma maneira científica Morfologicamente Isso Tentar entender um pouquinho Da função Da folha para as plantas Isso E aí no segundo momento As mesmas folhas Que eles analisaram De uma maneira científica Foi levado para o ateliê E lá eles puderam viajar Ah, essa folha agora É a asa de um avião E eles montaram um avião Com as folhas E naquele momento A folha era a asa do avião Era um símbolo Completamente diferente Do anterior Essa questão contextual É super importante falar Não é só a ciência Que trabalha isso Então, por exemplo Quando a gente está com crianças No momento de roda E é onde a criança se coloca Num grupo Onde ela tem o lugar de fala Onde ela tem que esperar A sua vez para falar E ouvir a vez do outro Enfim Vários conhecimentos A criança aprende ali na roda Se uma criança chega Por exemplo A gente está discutindo Sobre o que a gente fez No final de semana E aí a criança chega E fala assim Ah, então Na semana passada Eu peguei E fui até a lua Aí eu conheci um bicho lá Muito esquisito A gente sempre pega E puxa a criança E fala assim Olha, muito legal Isso, isso daí Você pode ter sonhado E tal Mas a gente não está conversando Sobre imaginação agora A gente está conversando Sobre o que a gente fez No final de semana Alguma coisa concreta Então Essa questão A gente trabalha Na pedagogia Em outros contextos também Eu acho que separar isso É um dos nossos grandes desafios Porque as crianças Contam muitas histórias Por exemplo Uma clássica Que sempre acontece Quando a gente trabalha Com a planta carnívora Sempre tem uma criança Que conta Que conhece alguém Que foi comido Por uma planta carnívora E é muito difícil Virar pra criança E falar assim Não, isso não existe Mas a gente Tenta falar Que Ah, eu sou bióloga Estudo as plantas Já faz muito tempo Nunca vi uma planta carnívora Que conseguisse engolir uma pessoa Eu conheço muitos cientistas Que estudam as plantas Há muito tempo E nunca ninguém Viu uma planta assim E aí algumas crianças Falam Ah, não É brincadeira Outras já falam É, sim Não, aconteceu sim A Celia usa como exemplo O próprio exemplo da lupa Que a criança pega Pra ver as fadinhas Da folha Na verdade Quando ela falou isso Ela quis dizer Do uso do instrumento Mas Tá tudo bem Ela procurar fadinhas Nas folhas Como a lupa No ambiente de parque Assim também Acho que na aula de ciências Não vai problematizar A existência Ou não da fadinha Assim, né A gente trabalha isso De alguma outra forma Você concorda, Caramelo? Eu não sei Eu estou pensando aqui Na verdade Queria concordar Mas trucar assim Um pouco a discussão Eu concordo discordando É Porque, sei lá Parece que é muito Separar em cada momento Parece que as coisas Não se dialogam muito bem E Tem relatos de experiências Bem legais De educação infantil Que são baseados em projetos Por exemplo, lá na Itália O pessoal da Reggio Emília É uma região bem clássica Assim da Itália Em que os moradores Começaram a questionar Um pouco qual era O sistema de educação infantil Que se tinha Começou-se a trabalhar Então em cima de projetos O que são os projetos? Você tem um tema central Acho que um exemplo Bem legal que ele dá É dinossauro Porque todo mundo ama dinossauro E eles fizeram Milhões de atividades Sobre o dinossauro Só que sem ficar Sei lá Dividindo em Agora a gente vai falar Da ciência do dinossauro Agora a gente vai falar Da poesia do dinossauro Agora a gente vai tentar Reproduzir um dinossauro E fazer no tamanho real E as crianças tentam Fazer um dinossauro De tamanho real Usando os dados lá Que o educador dava De tipo Ah, um dinossauro É cem do Joãozinho Um em cima do outro Assim Aí eles pegavam Tipo um milhão de coisas E empilhavam Pra ver se chegavam Em cem do Joãozinho E não chegavam Porque não existem cem do Joãozinho Numa sala de aula Eu concordo muito com vocês Em relação à importância De se explicitar Que conhecimentos científicos São apropriados em muitos contextos Conhecimentos poéticos São apropriados em outros Mas eu não sei se separar Isso daí Seja uma coisa tão boa Não sei Eu tenho uma tendência A tentar agregar as coisas E tentar dialogar Fazer uma coisa mais dialética Mais integradora A gente está falando Toda essa conversa A gente está discutindo tudo isso Dentro de um contexto De uma escola que existe hoje E que a gente trabalha Que é um contexto específico Tanto o meu quanto o da Rê Contexto de escola particular Enfim De escolas com as disciplinas segmentadas Mesmo também na educação infantil No caso da Rê Acho que eu tenho Professor especialista Ou não De ciência De ciência Sou eu Prazer Sim É que tem professor especialista De ciências Na educação infantil Mas também Essa discussão Ela vai por um caminho Que por exemplo Se uma criança Pergunta assim Pra você Caramelo De onde vem os bebês As crianças perguntam Muitas coisas pra gente Ou falam muitas coisas Você como Uma pessoa que conhece De onde vem os bebês O que você vai responder Pra ela Você vai responder Que o bebê Vem da cegonha Enfim Ou você vai de uma outra forma Responder Que tem uma sementinha Do papai Da mamãe Que entra na sua barriga Entendeu É quando Geralmente quando Crianças me fazem perguntas Eu só Devolvo a pergunta E fico brincando com ela Até ela ficar brava comigo Geralmente é assim Que eu acho com as crianças E com os adultos Você acha? Mas Isso Isso que a Pô Estava falando Acho que É uma linha muito tênue Entre Não o mundo binário Ou é isso Ou é aquilo Por exemplo Criança chega e fala Professor me empresta uma lupa Fala Por quê? Porque eu quero ver a fadinha na flor Você não chega e fala assim Amigão Não tem fadinha na flor Ponto final Você pode usar isso Pra pegar a lupa Ah você tá vendo alguma fadinha Você consegue ver alguma coisa Que foi nesse vídeo do Nil Que viralizou Que é quando O filho Ou filha Não lembro agora Fala que conseguiu dinheiro Com a fada do dente Aí ele fala assim Mas você viu a fada do dente? Aí ela fala assim Não Eu só coloquei o dente E no dia seguinte Tinha dinheiro lá de baixo Aí ele Ah legal Mas você então Sabe se foi a fada do dente? E ele vai dando caminhos Pra criança E questionando isso Sem de fato Virar e falar assim Não, não existe fada do dente Não existe unicórnio Não existe fadinha E é isso Em certa medida Que eu considero Uma educação científica Mais material Em nenhum momento Ele precisou ser O destruidor de sonhos Que o Caramelo Descreveu ali Ah não tem nada disso É uma linha muito tena É uma linha muito tena Mas ao mesmo tempo Que ele não foi Escarar Não existe ponto final Ele deu um ferramental Pra criança Pra que ela fosse Entre aspas Descobrindo alguns elementos Que iam fornecer Uma explicação Viável Dentro do fenômeno Que ela observou E tudo bem Assim Nada vai impedir Essa criança De escrever um texto Poético Falando da fada Simbolicamente Tendo um ponto de vista Artístico Sobre isso Tudo bem Só que Do ponto de vista material Ela sabe descrever Do começo ao fim O que que levou Aquele processo Porque ela testou Porque ela experimentou E acho que é uma oportunidade A gente não precisa negar A existência da fadinha Mas seria uma oportunidade Muito legal De mostrar pra criança Quanto uma flor Pode ser legal Mesmo você não vendo a fadinha Quanta coisa dá pra trabalhar Com uma flor Independente de ela ter fadinha Ou não Agora eu entendo O questionamento Do Caramelo A gente tá pensando Aqui numa Bom, agora estamos falando De ciência Depois estamos falando De poesia Mas como que a gente Pensa tudo isso Integralmente Assim, né? E aí tá aí um desafio Pra gente Um grande desafio É, porque aí A gente tem que quebrar Um pouco o muro Dessas nossas escolas E tentar pensar isso Como que a gente trabalha Essa questão da ciência Enfim E trabalha a imaginação Da criança Junto, assim, né? Tipo, de uma forma Como a criança é A criança ela não tem Um momento assim Agora eu tô nesse momento, né? Isso, a escola vai colocando Pra ela, né? Mas a criança Ela tá toda ali integral, né? Agora, como a gente trabalha isso? Acho que eu e o Arnone A gente tem um exemplo Pra ilustrar de um momento Que foi bonitinho Que uma criança Ela mostrou saber separar Foi uma aula que a gente Trabalhou minhoca também Pra criança de 5 anos O objetivo era que Elas observassem O comportamento da minhoca Qualquer estrutura do corpo Enfim Uma aula sobre minhoca Uma das propostas da aula É que elas desenhassem A minhoca Fizessem um desenho de observação Rigoroso Que elas desenhassem Exatamente o que elas estavam vendo E uma criança desenhou Uma minhoca de roupinha E aí o Arnone Fez a intervenção E perguntou Se a minhoca Tava mesmo usando roupinha E perguntou Mas a Renata não falou Que a minhoca respira pela pele Ela conseguiria respirar? Então se ela estivesse usando roupinha? E aí a criança falou Que ela não tava usando Mas que ela poderia usar E aí Ela deixou explícito Que a minhoca de roupinha Tava na imaginação dela Que não era o que ela tava vendo De fato É, mas é muito complicado isso É Passa um pouco o corno No que a Pô falou Senão a ciência fica sendo vista Como algo muito frio E gelado sempre Sabe, a ciência como destruidora Dos sonhos Destruidora do imaginário E é muito difícil de novo É uma linha tênue É porque não é isso que a gente quer Você destruiu o imaginário E você fala Olha, desculpa Pelo contrário Não, mas acho que é isso Se eu quiser desenhar Uma minhoca de roupa hoje Eu posso Se eu for escrever um livro infantil E a personagem principal Fora uma minhoca Nada impede de eu fazer Uma minhoca de roupa E eu tendo Muito mais idade Que uma criança Muito mais idade Que uma criança E por ter muito mais idade Você sabe separar o contexto Então, mas eu acho Que talvez Não seja nem Eu fui um pouco Comprado Entre muitas aspas Opa Eu já tava Eu já tava me retirando Do campo Tirando a chuteira Não, não, não Mas entre muitas aspas Se não o caramelo Vai ser apropriada A minha fala Pra falar Tacando agora na nuca Mas Peguei o gelol Já Tô voltando pro campo Agora, galera O Luminense Já tinha sido rebaixado De repente O advogado Não, mas eu acho Que Eu acho que A palavra-chave do caramelo Foi dialética Eu acho que As questões O ligado Ele não deixa mentir Não, o marxista Comprado O ligado Que não deixa mentir Não, mas é que Eu acho que de fato As coisas interagem muito E a gente quer ficar fazendo Essa separação E tal Mas acho que na cabeça Da criança vai ser difícil E tudo bem Se misturar em alguns momentos Só que Em algum grau A aplicação Vai exigir Com que ela Coloque um conhecimento Em função do outro Dependendo do momento E aí ela vai aprender Isso com o decorrer do tempo E não tem problema Ter uma mistura Mas tem locais Onde ela vai poder misturar Tem locais Onde ela não vai poder misturar E tudo bem A gente tá querendo Sem parar em caixinha Só porque a gente Funciona assim É como o Caramelo Falou no começo do episódio A gente gosta de Formalizar os conhecimentos E tal Mas às vezes Eles vão estar juntos E mesmo juntos É um local Onde eles podem ser Aplicados juntos Agora vai ter uma discussão Que a gente vai precisar fazer Nos marcos Exatamente científicos E a criança vai saber fazer Ou o adulto Vai precisar saber fazer Por quê? Porque ele teve uma formação Lá atrás Que permitiu Que ele olhasse pro mundo Daquela forma Mas acho que é isso Não sei se ficou confuso Não, super claro Eu lembrei agora do exemplo Da linguagem Assim também Do contexto de fala Assim né A gente se adequa Aos diferentes contextos Assim né A nossa fala E a nossa escrita Então eu tô falando aqui Para um podcast Então não vou falar palavrões Vou tentar falar De um jeito mais formal Mas talvez Essa conversa Seria diferente Se estivesse num bar Ou em outro lugar Ou enfim Ou na sala mesmo É Ou na sala de aula E a escrita também Pra escrever uma carta Pro seu chefe Ou um e-mail Pro chefe A gente escreve De um jeito Agora uma mensagem No whatsapp É de outro E é importante Entender esses contextos Pra você não estar Errado Nem com o seu chefe Nem numa troca De mensagem Com o seu amigo Se não vai ter Alguma coisa ali Meio esquisita Só um parênteses Em cima da minha própria fala Que a pessoa falou E me fez pensar outra coisa Fazer um parênteses Em cima da minha própria fala Ele escreve um artigo Científico e se cita Nossa Esse Marco escreve Muito bem Só um minutinho Não Eu acho que Quando a gente pensa Isso que o Caramelo falou De que em alguns momentos O simbólico Tem o valor Ali que está colocado Não significa Que é um vale tudo Que a gente vai sair Explicando tudo Metaforicamente Pra criança E ela vai entender Ao pé da letra Que era uma metáfora Então tudo é válido Todas as formas De que a gente Estava falando Sobre o mundo Tudo que eu inventar Na minha cabeça É válido Não é bem isso também Porque senão Aí ia ficar uma loucura A gente crescendo Dentro dessa perspectiva De que Tudo que eu falar Valeu A gente ia ficar maluco E ia debater sempre Em cima de nada Mas De novo É a importância Disso que a Pan falou Do seu contexto Na hora que você Está escrevendo Ou falando Você vai se encaixar Dentro de um determinado Espectro de linguagem É Acho que assim Só o Acho que a gente Está falando a mesma coisa Eu só estou Sendo um pouco mais Crítico Em relação a Essa questão De se separar Só porque Não, mas que é uma crítica Válida Porque é uma crítica Da escola atual Caramelo, né Porque Por que a gente segmenta Essa nossa mania De segmentar A gente segmenta Tanto a escola A gente também Não consegue relacionar O que a gente aprende Com ciências O que a gente aprende Com história E geografia Ou com português E matemática E além disso tudo A escola E o vestibular Fica como Tem que ser multidisciplinar Transdisciplinar Sendo que não é assim, né Sendo que tem Dez questões de matemática Dez de português Dez de geografia E aí foi E a questão multidisciplinar De física com biologia Ao invés de um corpo Tá caindo É tipo um morcego Tá caindo Darwin foi a feira Eu fico bem feliz De trabalhar Com educação infantil E fundamental E não ter que me preocupar Com essas coisas É um privilégio Ah, claro A minha formação É aqui na Cresce Oeste Da USP E é um espaço Que pra mim É muito cara Essa questão Que eles têm Que é de Trabalhar com os projetos De uma maneira Tão integrada Mas tão integrada É que não tem Um momento de brincar Um momento de falar De uma maneira Mais material Não, aquilo ali aparece Sem precisar Se especificar Assim As próprias crianças A gente Eu e a Pan A gente fez uma intervenção Na época Que até virou a minha IC Que foi aqui na Cresce Com questão da dengue O que é legal É que a gente participou Dessa atividade Fazendo atividade Atividade de experimentação Contação de história E... Sei lá Dança Teatro Tudo ao mesmo tempo Enquanto as crianças Sei lá O mosquito da dengue Que era o mosquito Que a gente levou Um ciclo Que elas entenderam Que o mosquito da dengue Precisa de água parada Pra se reproduzir É o mesmo mosquito Que tá dançando É o mesmo mosquito Que virou roupa Que tá na música Então elas Não é necessário Que elas enxerguem eles De maneira separada Pra que elas tenham Um entendimento Mais holístico Embora eu odeio A exoteridade Da palavra holística Mas é um entendimento Mais holístico Que o mosquito da dengue Não é material Não é material Porque ele tá na dança Ele tá na interpretação Como um vilão Que não é tão vilão Sabe? É uma coisa que não é material Entendeu? É uma concepção Que aquelas crianças Daquele grupo Criam em cima Daquele mosquito Que envolve tudo Então assim Não acho que seja também Errado a forma de segmentar Mas eu acho que é uma Concepção diferente Que eu Especialmente enquanto Sei lá Pessoa Criança Por estar em eterna criação Sei lá Eu enxergo as coisas Mais de uma maneira Integrada É Eu acho que a gente Não tá discordando Na verdade Porque mesmo nesse projeto Que você citou Do mosquito da dengue Tinham alguns momentos Que a gente sentava E olhava pra tabela A gente construiu Duas perguntas Se o mosquito Se proliferava mais No escuro Ou no claro E Ah, era com ração É Qual era o alimento Qual era a isquinha A isca que atraía o mosquito Então a gente fez testes Pela escola Mas tinha um momento Não era uma aula Mas era um momento Que a gente sentava E contava as larvas E colocava ali na tabela Quantas larvas A gente achou De cada E que a gente Por mais que as crianças Estavam ali Aprendendo ainda Os números Não tinham Mas tinha lá A referência da tabela Enfim, né Eu acho que na verdade Tudo a gente A gente não separa A gente leva pra vida De uma forma integral Assim, sabe Mas às vezes A gente faz isso Fora da escola Ou a escola permite Que a gente faça isso Dentro da escola, né A questão é que Será que a escola Permite que a gente Contextualize Enfim, faça essa Essa interligação De conhecimentos Dentro da escola Ou isso vai ficar A cargo de cada um Fora da escola Em outros contextos, né Mas na nossa vida A gente não separa nada, né A gente é o que a gente é A gente tá criando hipóteses E respondendo hipóteses A todo momento É Formulando Um monte de coisa Isso daí é a gente Gente, vai falar Que não existe pessoa Que enxerga preto no branco E isso é uma coisa Que eu não gosto Que eu realmente quero combater Que é uma lógica Que entra dentro da escola E que eu detestava Assim, eu detestava Sentar e falar assim Não, agora é história Não sei o que E se eu fizesse um desenho Do Napoleão Eu tomava uma baita De uma advertência, sabe A gente concorda Quando eu falei Que fica a cargo da gente Tem gente que consegue fazer isso Tem gente que não consegue Entendeu? Tem gente que consegue desenvolver Essa interdisciplinaridade Das coisas lá fora Mas também tem gente Que não consegue A questão é Será que na escola A gente tá fornecendo Condições pra que isso aconteça? Então, bom Eu acho que a gente concorda Não sei Eu acho que sim A gente concorda Concorda cada qual Com sua visão Não, mas é que a gente concorda Mas é que o espectro De criação Pra além do material Ele é muito grande Então vai ter um momento Que se a gente começar A extrapolar isso Eu acho que invariavelmente A gente vai discordar Em algum ponto O que vai ser natural também Vai ser coisas pontuais mesmo É, eu acho que vão ser coisas pontuais Por exemplo Na hora a gente formular Coisas públicas Leis Eu acho que não dá Pra gente se basear Em coisas não materiais Ou em coisas Que não sejam dados Por exemplo Então eu acho que isso Advém do conhecimento científico Se a pessoa conseguir Se apropriar De dados De conhecimento científico De processos investigativos Ela vai conseguir Formular uma lei Ela vai conseguir Formular um conhecimento E aplicá-lo Quando for necessário Porque se não Se a gente entrar Num tudo é válido Isso me preocupa E aí eu vou usar A palavra do caramelo Isso eu quero combater Quando eu falar Que tudo é válido Não Porque se a pessoa chegar E aí eu vou pegar O ápice do exemplo Do tudo é válido Que é o negativo E ninguém vai discordar Se eu quiser inventar Que existem pessoas Que são inferiores A outras pessoas Eu inventei Eu criei uma fantasia qualquer Claro que eu tô extrapolando Mas isso não é válido Por quê? Primeiro porque Ele traz uma falta de empatia Que são um pouco Das habilidades que a gente Trabalha na socialização Das crianças E se a gente quiser Usar os marcos Do conhecimento científico Pra mostrar isso Por A mais B A gente consegue Então acabou Não tem Ah, mas eu acho Não, nesse momento Você não vai achar Que é exigido Uma visão mais material Pra gente formular Algumas relações Mas a gente tá Na era da pós-verdade É isso que eu quero combater Não, tudo bem Eu também quero combater Mas se a gente for ficar Só jogando no No, ah não Porque aqui é ciência E isso é ciência E tal O cara aí que Criou a teoria do Não, não, não Esses caras aqui Los Argentinos São inferiores Aí você fala Pô, não Não são Ah, pero Eu acredito E aí? Você vai falar o que pra ele? Se ele não consegue Enxergar na ciência Essa interdisciplinaridade Já Se a gente Ainda além disso Fala assim Não, não importa o resto O que importa é Que dados científicos Demonstram que isso O cara já não enxerga isso Tipo, como é que a gente Vai fazer então Mas eu acho que aí Que entra a nossa função Já desde cedo A gente mostrar pra criança Que ela não pode Simplesmente acreditar Porque sim Porque sim não é resposta Já diria Eu enxergo que a ciência Tem mais valor Mas as pessoas não Não, mas nem que a ciência Tem mais valor É que a ciência tem mais valor Cara, pra tomada De decisões públicas Claro que tem mais valor É, mas Tá, não, não Tá bom Eu achei que era tipo Mais valor sem Dentro do contexto Dentro do contexto De tipo, ah, tem alguém Dentro do contexto Ferindo os direitos humanos De qualquer pessoa Não, você é um imbecil Esse momento não é questão De opinião Exatamente Não é assim Ah, eu acho Gente, tem hora que é pra achar Tem hora que é pra ter opinião E tem hora que não é pra ter opinião É hora que é pra olhar o dado E falar O dado diz isso Então é isso que vai ser feito Mas não adianta você falar isso Mas cara melar aí Você tá comprado Não, mas cara melar aí Vai ter Desculpa Eu acho que se a gente Achar que Ah, tem gente que tem opinião E isso nunca vai mudar Eu acho que Cara, não preciso ir trabalhar Semana que vem Não, não é que nunca vai mudar O que eu defendo É que a gente tem que Tentar trabalhar então Por, sei lá Outras vias Além da Lógica racionalista Sempre, sabe Entender por que Que aquela pessoa Tem esse sentimento Sabe, isso vai Além do material É uma coisa imaterial O cara tem esse sentimento O que você quer dizer É tipo, não adianta Ficar mostrando o dado Pro cara se o cara Não acredita que o dado Mostra algo Não adianta ficar falando Um monte de coisa Se tem um milhão de músicas Que são homofóbicas Um milhão de músicas Que são machistas Que estão rodeando ele A todo momento A gente vir e fala Não, não Mulheres são Iguais aos homens Mas assim Num contexto de lei E eu acho que Esse exemplo Que o Marx deu Foi muito bom Porque esse contexto É multidisciplinar Ele não é só Da ciência Por exemplo Definição de leis Enfim De propósito Aí é uma coisa Multidisciplinar Mas a pessoa Que tiver uma educação Onde ela consegue Se contextualizar Em diferentes contextos Obviamente isso precisa Ser trabalhado Dentro da escola Não desse contexto Que a nossa escola está Eu também concordo Que a gente está Muito quadradão Ainda assim A gente está segmentando Demais assim Mas enfim Só dando uma recapitulada Falamos no começo do episódio Um pouco de novo De legislação A gente passou Para uma parte Se é importante Há uma educação científica Nos anos iniciais E ficou esse negócio De contextualização E toda essa discussão Que tivemos agora Há pouco Mas acho que a gente Podia então encerrar Falando um pouco De formação de professores Que obviamente É um tema gigantesco Que não caberia aqui Se estender muito Se o episódio Vai ficar mais longo Do que ele já está ficando Mas a gente já dá Uma pincelada Para ficar aquele gostinho Para um episódio Sobre isso Vai ser um episódio Também cabeludo Viu? Para vocês Para a gente discutir Mas muito interessante Isso porque Eu gostei que você falou a gente Que eu já gostei Do convite Não, porque com certeza Eu estarei acompanhando De pertinho isso É porque esse tema Muito me interessa Aliás Eu fiz tanto Ciências biológicas Como pedagogia Então eu tenho um pouco Da visão Dessas duas formações Da matéria específica De ciências E da questão mais geral E tem um problema Muito grande Assim, sabe Eu acho que tanto Nas licenciaturas Quanto Pedagogia Na verdade é uma licenciatura Mas nas licenciaturas De matérias específicas Quanto na pedagogia Porque Nas licenciaturas Eu senti falta De um conhecimento Um pouco mais amplo Da escola Sobre a escola Sobre o chão da escola E ao mesmo tempo Dentro da pedagogia Eu senti falta De um conhecimento Mais amplo Sobre a ciência Isso eu acho Um problemão Porque as professoras Que dão aula De ciências Para educação infantil E o ensino fundamental Não são professoras Que se formaram Em cursos de ciências Por mais que a faculdade Aborde esse tema Com qualidade É muito diferente Do que uma pessoa Que vivenciou Quatro anos De formação Estudando ciências E fazendo pesquisa Então Isso com certeza Influencia O meu olhar Para todas essas questões Que a gente observa Dentro da escola Eu não acho Que na pedagogia Nós somos formados Para as especificidades De cada área E enfim Somos nós Que estamos lá Junto com as crianças Vivenciando essa primeira fase Da educação Durante quatro horas por dia Durante quatro horas por dia Justamente E eu tenho até um exemplo Legal para trazer Para essa discussão Que foi quando Eu e a senhorita Mariana Antunieta Fomos no Congresso Paulista De Educação Infantil Apresentaram um trabalho Sobre essa intervenção Que a gente fez na creche Isso E assim Longe de De querer te criticar De ser Ranzinza De ser Chatão Mas já sendo Mas já sendo A gente terminou De apresentar o nosso trabalho Foi assim Ok A maioria Das pessoas Falou Nossa Que trabalho legal Como vocês Biólogos Fizeram uma Intervenção bonita Teve contação de histórias Várias coisas Aí nisso Uma das Presentes Pegou o pôster Estava se encaminhando A porta E falou É mas eu não acho Que vocês deveriam estar aqui Porque Se por exemplo A criança me pergunta Sobre a borboleta Eu pesquiso no Google E sei o que é uma borboleta Eu consigo falar Quantas pernas Tem uma borboleta Então assim A gente tem a formação Para trabalhar com elas E eu concordo muito Com essa professora Só que o que eu não concordo É com essa visão de ciência Que visão de ciência De sei lá Ciência dos resultados Encyclopédica Ciência enciclopédica E a questão Que eu acho que é mais interessante É pensar nessa parceria Não é eu chegar E chutar A pedagoga Fora da sala O pedagogo E falar Saia Science time Eu acho que Eu não vou falar Eu não vou falar exatamente Disso que o Caramelo Falou Mas isso me fez lembrar Essa pseudo briga Que existe entre O pedagogo E o professor De outras disciplinas Ela é refletida muito Inclusive Eu vou aproveitar Eu estava surfando A onda do Caramelo E falava uma coisa Similar Ela é refletida Inclusive do ponto de vista Salarial Pensando por que Que o professor Do infantil Ou do fundi 1 Ganha menos Que o do fundi 2 Do médio Acho que isso Acaba refletindo um pouco Essa questão toda Não sei se o Caramelo concorda Mas eu acho que a gente Já parte de um princípio errado Que é como se o cara Soubesse menos A pedagoga Soubesse menos Do que a professora De ciências E assim Na minha opinião Não tem nada Científico Que justifique Essa discrepância Em exemplo concreto Por exemplo As educadoras Das creches da USP Elas são contratadas Como funcionárias Do serviço de assistência Olha a visão Assistencialista Que tem dessa creche Enquanto eu acho que As educadoras Que eu conheci Da creche São muito melhores Do que qualquer professor Universitário Que tenha dado Uma disciplina aqui Eu não vou nem Concordar com você Não vou falar Qualquer Porque né Alguns se salvam Mas pelo amor de Deus Gente E ganha Abaixo do piso De educador Por causa disso Por uma questão de Não ser reconhecida Na categoria De professor De educadora Acho que é um absurdo A Natália fala um pouco disso No nosso episódio 4 Você trabalha Só da aula Do histórico Da profissão Sim É mas esse assunto Como eu falei É bem cabeludo A gente podia Podia ter um outro episódio Eu já estou colocando Na lista de episódios Aqui Estão livros Semana que vem Exato Só não fala Para a gente já Desligar e começar A gravar o próximo Porque já passamos Aqui Já está sendo expulso Do estúdio Eu tenho Me dedicado bastante Ultimamente A pensar sobre isso Eu estou cada dia Mais convencida De que Elas é que sabem fazer Agora tem uma questão Que é um desafio Para todos nós Do ponto de vista Da organização Das atividades Do ponto de vista De identificar O que as crianças Estão pensando Eu não estou falando De qualquer pedagoga Estou falando De pessoas Que gostam De crianças Que gostam De pensar Sobre a infância E que acreditam Que as crianças Têm condições De produzir conhecimento E tem o que dizer Para o mundo Acho que essa É uma condição Imprescindível Que olhar Se tem para a criança As pedagogas E os pedagogos Também Eles têm Algumas coisas Que eles sabem Fazer muito bem Com as outras áreas E eu acho Que a gente precisa Cada vez mais Estabelecer parcerias No sentido De possibilitar Que o universo De conhecimento Dele se amplie No campo Da ciência Também Estou acompanhando Uma escola Lá pertinho Da EACH Em que Eu fiz Uma formação Com as professoras No primeiro semestre E agora No segundo semestre Todas as que eu Acompanhei Toparam Trabalhar com as crianças Em algum projeto De ciência E tem sido Belíssimo Ver como Os projetos Estão sendo Ricos E as professoras Estão animadíssimas Na última reunião Que nós tivemos Eu ouvi várias Falas do tipo Nossa Estamos surpresas Como as crianças Estão desenhando melhor Nossa Olha Como eles estão Falando melhor Estão desenvolvendo Oralidade Olha quanta pergunta Olha as hipóteses Não tem muita coisa A fazer E aí É óbvio Que a professora Para entrar na área De ciências Ela tem que se dispor A estudar A gente sabe Que a formação Específica na área De ciências É muito precária Isso não tem remédio A professora Tem que fazer pesquisa Tem que correr Atrás da informação Que é o que Esse grupo De professores Que eu estou Acompanhando Tem feito Muito bem A gente se encontra Semanalmente Toda semana Elas me enchem De perguntas Mas elas vêm Com perguntas A partir de coisas Que elas passaram Na semana A pesquisa Não, eu vi no Google Que tem uma aranha Assim Assado E aí Olha, você sabe Me dizer e tal Ou então Ah, não estou achando De jeito nenhum Por exemplo, tinha uma questão Com a língua da borboleta E as crianças Estavam curiosíssimas Daí Eu introduzi a palavra Probócide Pronto, daí Consegui encontrar Milhares de informações Puxa, mas a gente Não conhecia essa palavra Então eu Com a minha formação Em biologia Consigo dar uns toques Até de como fazer Buscas, né E elas Que estão arrasando Lá com as crianças E trazendo relatos Belíssimos De ter uma criança Inclusive Que não falava E não desenhava Até duas semanas atrás E daí a professora Deu uma assinha Pra ele E daí ele Fez uma aranha Com olhos Pôs vários bolinhas Lá pra representar Os olhos e tal E muitas pernas Enfim Fez pela primeira vez Na vida Uma figura Não foi nem com desenho Foi com massinha E daí a professora Ficou felicíssima E tal E quando chamou A coordenadora O menino ficava Apontando pra massinha E falando Ah, ah, ah Um menino que nunca Falou na vida, né E aí ele pega A massinha E vai brincar De fazer medo Na coordenadora Corre atrás da coordenadora Com a aranha De massinha Então assim Olha o jogo simbólico aí, né Revelando Um potencial De inclusive Um amadurecimento De linguagem Numa criança Que nunca tinha Conseguido sair E das garatujas E são exemplos, né Claro que precisa De muita pesquisa ainda Pra gente Saber direito Como as coisas Acontecem Mas eu acho que Esses indícios Só fazem ter vontade De saber mais Eu pensei Cara, o que é De mais importante Que eu quero passar, né Qual a mensagem Que eu tenho E aí acho que Como um fechamento Eu penso muito Em como que A gente tem que acreditar No potencial Dessas crianças, né Apesar de ser crianças Delas ainda terem Um vocabulário limitado Por elas ainda não Dominarem a linguagem escrita A própria coordenação motor Assim, no laboratório Dá pra fazer Muito modelo Muito experimento Na medida do possível Assim, em certa medida Já dá pra fazer pesquisa Dá pra fazer investigação E não é porque É criança pequena Que a gente tem que Se contentar em fazer Qualquer coisa, né Então, mesmo nessa Faixa etária A gente tem que levar Com muita seriedade Porque tá aí, né Um potencial muito grande Que a gente não pode podar Cara, não sei o que falar Em considerações finais Acho que Essa discussão Eu tava preocupada também Antes de vir pra cá Falar assim Poxa, não sou especialista Em nada O que que eu tenho Pra contribuir Enfim Mas essa discussão Pra mim foi tão rica Puxa, vai ser difícil Dormir essa noite Eu acho que Eu vou ficar aqui Pensando em todas Essas coisas Quero ouvir de novo Você Esse podcast E assimilar Tanta coisa Que eu aprendi Aqui também Nessa troca com vocês Agradeço muito Pelo convite Muito obrigada Nossa, a gente que fica Feliz de ouvir Palavras dessas É, eu agradeci lá No começo Mas queria aproveitar Ontem De agradecer de novo Obrigada, gente A gente que realmente Agradece Porque isso que a Pô falou É o que fica na minha cabeça Várias vezes eu saio De gravações aqui E eu não consigo dormir A noite Eu fico pensando E pensando E pensando E pensando E acho que Esse é um pouco do papel Fico feliz Aproveitando Sobre ficar feliz Eu acho legal Que a gente Consegue fazer um exercício De pensar Enquanto docentes Eu acho que Quando a gente pensou Em fazer divulgação A gente tinha muito em mente Vamos atingir Necessariamente crianças Ou adolescente E tal E depois Quando a gente Foi amadurecendo As ideias E repensando O público E sei lá O projeto Foi tomando Alguns rumos A gente foi enxergando Uma importância gigantesca De chegar em professores E aí entra um pouco Na fala Da PAM Que é importantíssimo Que a gente faça Professores também Refletirem Porque se a gente Conseguir atingir Um professor aqui A partir desse episódio E fazer ele repensar Uma série de coisas E eventualmente Não dormir algumas noites Ele vai atingir Depois 200 alunos 300 alunos Sei lá Dependendo da quantidade De salas que ele tem Então acho que A gente consegue desencadear Minimamente um Efeito cascata aí Que era o objetivo Do projeto A convocação do episódio De formação de professores Já está rodando aqui Inclusive já estou vendo A galera assinando aqui O contrato Já para o próximo episódio Já liberamos Liberamos a convocação Já está passando No horário nobre Fechado então Vou só utilizar então Meus dois minutos Com uma fala de protesto A essa universidade A qual eles têm Decepcionado bastante Fazer uma crítica Bem forte A reitoria atual E provavelmente A futura E a passada Por ter fechado A Crash Oeste Esse espaço A qual eu Me formei principalmente Enquanto eu E eu também Com certeza A maior parte Das minhas experiências E pensamentos Vieram dessa Dessa instituição Que eu pude observar E contribuir também Um pouco Meu Crash Oeste É um espaço Incrível E que Sei lá Foi fechado Por não ser considerado Uma atividade fim Da universidade Foi fechada Ela está ocupada Desde Sei lá Abril, maio Eu não estava em São Paulo Quando ela começou a ser ocupada E as crianças foram Foram realocadas Para a creche central Aqui da USP Mas fica o meu protesto Por não se considerar isso Uma atividade fim Porque Sei lá Mesmo que seja Um número pouco Que a gente está falando aqui Mas Eu e a Mari A gente se formou lá Também me formei Enquanto extensionista lá Porque Atende a crianças Da comunidade inteira Da USP Desde funcionários A Sei lá Tem tantas questões E a creche estava formando Crianças muito incríveis Eu acho Muito São professoras muito Especiais Que tem lá dentro Enfim Estou muito triste também E aí eu quero deixar claro Que essa reitoria Ela não é democrática Apesar dela falar que é Que é o reitor do diálogo Não sei o que Mas não é nada E esse cara que está vindo É o vice dele Que ficou em terceiro lugar Na consulta pública Ainda assim os professores daqui Votaram nele Então essa galerinha Selecionada a dedo Que pode votar Já volta no cara Aí vem o governador Que em vez de escolher Quem foi votado mais Votou no cara também Fica esse ciclo da palhaçada Que vem a mais Quatro anos desse cara aí Que provavelmente Vai continuar com essa política De cortar as coisas Não fim Entre aspas Mas que A luta continua Exato E estender esse protesto Do caramelo A gente vive a realidade Da USP aqui Os nossos maiores Exemplos estão aqui Na Universidade de São Paulo Que todos fomos formados aqui Mas isso serve Para qualquer lugar Que seja fechando creche Qualquer lugar Que esteja colocando educação Não como prioridade A gente sabe o governo que tem Sabe como Educação é sempre a primeira coisa A ser cortada E queria complementar Além da formação De crianças Enfim Professores A importância da creche A Ale falou um pouco No nosso episódio 2 De Mulheres na Ciência O quanto ter uma creche aqui É importante para as mulheres Na Universidade de São Paulo É, mas na verdade Infelizmente Esse protesto do caramelo Na verdade De todos nós Ele só mostra Que o projeto Que está sendo implantado Há uns bons anos Ele está dando certo Que é um projeto Que é para acabar Com a Universidade Do jeito que a gente conhece E para construir Algum cenário Que mostre Que investimento público Nessas coisas Não vale a pena E manda para o privado Mais uma vez Cara, esse episódio De formação dos professores Promete, hein? Pronto Nossa, esse Esse eu vou vir Com duas caneleiras Te cuida, governo Te cuida Já, já preparem a pipoca Já traz o vinagre Na hora que vocês virem Daqui para frente Um episódio futuro De formação dos professores Já baixem Com o Molotov na mão Bom, bora então Para o disco de ouro? Bora Ah, então eu vou ensinar A fazer um copo Para o molotov Vai ser útil Bom, então Disco de ouro Aqui no nosso quadro Quer começar? Renata, dando sua dica Posso começar Uma dica que eu pensei Para colocar no disco de ouro Que vai Que está lá na Voyager E vai ficar aí Para a eternidade É um livro Que foi escrito Por Javier Naranjo Que, se eu não me engano É um colombiano É um professor Que já que a gente Está falando de educação E de criança Ele montou um dicionário Com definições Da vida Assim, dada Pelas crianças Dos alunos dele Então ele dá Várias definições Que as crianças Deram para ele E dá o nome Da criança E a idade Que ela tem Então Aqui tem uma Para falar Por exemplo Adulto O Andrés Felipe De oito anos Deu a definição De que adulto É a pessoa Em que toda coisa Que fala Fala primeiro Dela mesma São várias definições Desse tipo Algumas são muito Engraçadas Outras são poéticas E eu não li o livro Inteiro Mas Vi Se eu fosse Você do Mas as partes Que eu li Eu gostei muito E parece que é muito divertido Eu recomendo Aí não coloca que parece Que é muito divertido Parece que eu Só procurei na internet Eu realmente li Partes desse livro Posso falar de novo? Deixa tudo isso Deixa tudo isso Não importa Pan Por favor Bom A minha dica É disco de ouro Que chama? É Pro disco de ouro É o filme O menino e o mundo Que é um filme Muito especial É um filme brasileiro Que ganhou diversos prêmios Recomendo muito Assistirem com crianças Debater esse filme Depois com crianças Ampliar a visão de mundo De crianças A partir desse filme Cara É um filme lindo É Nossa Gente eu acho que eu não falei O nome do livro Falei? Não Posso só falar o nome? Fala agora Não fala assim Gente eu não falei O nome do livro Vamos lá Gente descrevi o livro Disse o autor E não falei o nome do livro Que é Casa das Estrelas Só dica top Só dica top Eu quero falar que Menino e o Mundo Só não ganhou o Oscar Porque o cinema É uma indústria Sim Quem ganhou foi divertidamente É claro né Dá 50 bilhões de reais Pra Pixar fazer É fácil Você fala do território Você não vai dar do território Eu vou É que eu tô fazendo uma série De dicas Tá É dicas pra rir e se emocionar Entendi Então é duas Uma pra rir E uma pra se emocionar A pra rir Vai pra todos os professores Que esqueceram como que é Ser um pré-adolescente Na puberdade E é uma série da Netflix Que chama Big Mouth Cara É uma série Muito Muito engraçada Muito Se você for um daqueles adolescentes Que sofreu na pré-adolescência Cara Você vai se divertir muito É bem nonsense Às vezes É bem nonsense Não assista com crianças do lado Exato Mas é muito bom Então assim Se o seu aluno tiver O tempo todo Olhando pra amiguinha do lado Pra amiguinha do lado Lembra da época Como era Sabe Não pega no pé dele O cara já tá fazendo Por tanta coisa Deixa ele dormir Um pouquinho Sabe É nisso Você vai se divertir bastante É uma série muito legal E pra se emocionar Eu vou dar aqui O disco de ouro Acho que é o disco de ouro Mais disco de ouro Do universo Dos discos de ouro Nossa Que é o documentário Barra projeto Barra amor Chamado Território do brincar Eu já devo ter dado Mas eu dou de novo Porque Merece É Eu queria dizer que eu ia dar Essa dica também Mas eu respeitei E deixei ela pro caramelo É porque aqui a gente Eu só dei um chute Né Por baixo da mesa Mas enfim Cara é um projeto Muito legal Em que a A Renata Meirelles Viajou pelo Brasil No Malone A Renata e o David A Renata e o David E os filhos Viajaram numa Kombi Pelo Brasil E eles saíram do Brasil? Não Não Ficaram no Brasil Se mantiveram no Brasil E eles Ficaram registrando Como que eram as brincadeiras Em cada lugar E assim É um filme Pra além do apreço estético Ele falando Sei lá 20 palavras Ao longo do filme todo Ele conta uma história muito bonita De vários Brasils Que a gente não conhece Exatamente Fica a dica A gente precisa conhecer mais Esse Brasilzão Isso aí E tem na plataforma Videocamp Que eu dei em algum Algum episódio passado Eu acho que foi Se está na internet É verdade Pode ser Eu acho que foi Eu reuvi esses dias E lembro De ter tido Essa dica Max Eu vou ratificar Uma dica Que o Arnone Deu uma vez Já que a gente Falou de Crianças e ciência Que é um canal Do Youtube Que chama Incrível.azul Que eu tenho acompanhado Os últimos vídeos E é muito bom Tem alguns Que são um pouquinho Mais complexos Outros Mas assim Sempre tem uma preocupação Bastante grande Com linguagem Então ele serve Muito como um paralelo Pra aula De ciências Acho que pra fundir um Vai encaixar super bem Acho que é bem legal A outra parte Da minha dica É um livro Do Marcelo Glazer Que chama O livro do cientista Ele vai descrever Um monte de coisas Desde como ele se tornou Como ele pensou Ser um cientista O que ele tinha No caminho dele Até eventos científicos Cientistas Acho que é bem legal Ilustrações maravilhosas É da Companhia das Letras É bem legal E aí eu queria aproveitar Já que a gente citou O vídeo do Neil degrasse Sobre a fada Do dente Eu queria colocar Na dica Porque acho que é Pra aprendizado geral E aproveitando Que eu coloquei Esse vídeo No Neil degrasse Eu vou colocar outro Sobre alfabetização científica Que a gente É legal E rouba a minha dica E ainda dá outra dica Além daquele robô Não tem problema nenhum Você ia dar isso de dica? Não Não imagina Então pronto Então não ia Então Essas são minhas quatro dicas Cara Se ele deu quatro dicas Eu quero dar mais uma Então manda a bala Vou dar mais uma E roubei a dela E estou dando mais uma também Só pra garantir A falta de ética Então agora eu vou ter que tirar Uma dica da cartola Mas tudo bem Minha dica se chama Universidade das Crianças É um projeto Da Federal de Minas Que é um site Voltado pra divulgação científica E eu recomendo em especial O último vídeo que eles lançaram Que é Por que vemos colorido Que demonstra um pouco Do que eu enxergo Como ciência pras crianças Então é um videozinho Super legal Bonitinho Colorido Conta como Como que a luz Se transforma em cores Termina com uma poesia E assim Pra mim isso É incrível Mais uma pra se emocionar Pra rir e se emocionar Bom Eu estou tentando tirar agora Da cartola aqui Uma dica Minha primeira dica Já que o Marques Roubou uma minha Vou roubar uma que ele já deu também E vou ratificar Que a Apan Lembrou muito bem É um livro que chama Nude Botas É um livro de crônicas Do Antônio Prata E são várias crônicas Que ele fala um pouco Do imaginário infantil E do imaginário Do que é ser uma criança Esse livro é muito engraçado Acho que depois de Harry Potter Foi o livro que eu mais gostei De ler Esse livro é sensacional O jeito que ele descreve A criança pensando Eu me senti tão Contemplado Com o pensamento Tem algumas passagens Que eu lembro até hoje Assim É exatamente o raciocínio Que você tem enquanto criança Quando você apronta uma É genial É muito bom É bem ratificada Fica aí Nude Botas Eu tô lendo um livro Mas eu não vou dar ele de dica agora Porque eu ainda não acabei Então Se eu posso dar uma dica Seja um pouco mais paciente E tenha um pouco mais De paciência mesmo Com as crianças Eu penso isso porque Eu lembro quando eu comecei A ter contato Com a educação infantil A gente na faculdade Passa quatro anos Enfim Um pouco mais Estudando com pessoas Enfim Com adultos E você conversa com adultos Tá sempre junto de adultos Então você começa A julgar as crianças Com seu pensamento de adulto Então uma vez A criançada foi entrar no laboratório Enfim Não podia mexer num material Ou uma criança fez alguma coisa Que um adulto não faria E eu fui lá Meio que fui dar uma bronca Meio chateado Fui falar pra criança Pô, não faz isso, sabe? Quero não cobrar dela Uma atitude Que uma criança de quatro anos Não estava parada pra ter Então tem um pouco mais de paciência, né? Eu lembro que eu Eu fui lá falar com o menino Já tava com Todo o discurso pronto De o quanto era errado Ele fazer aquilo Aí ele olhou pra minha cara E falou assim Tio, amarra meu sapato Você foi manipulado Você foi manipulado Eu não quero falar que você Não é seu coração que é grande Não é seu coração que é grande Você foi manipulado Eu queria cobrar dele Um senso de responsabilidade Eu queria cobrar isso De uma pessoa que não sabe Amarrar os próprios sapatos Aí eu parei Olhei e falei assim Abaixei Amarrei Falei, tá Só não faz mais isso É isso Tenho um pouco mais de paciência Entendo que criança é criança Essa é a minha dica Aproveitando que o Tô tomando todas as minhas dicas Aproveitando que o Arnone falou Para de amputar Parem de amputar as crianças Quando tem dúvida Quando tem Quer buscar alguma coisa Se a gente tá com uma criança do lado Aproveita e aprende alguma coisa também Vai lá Se você não sabe Busca Faz uma busca de 5 segundos no Google Pega um vídeo Alguma coisa Tem um monte de canais legais Crianças tem um monte de dúvida É muito legal trabalhar em cima de dúvida É isso que o Arnone falou Às vezes a gente não tem paciência Mas pode ser muito rico E muito gostoso o resultado Esse podcast tá muito longo Mas preciso também falar uma coisa Parem de medicalizar as crianças também Criança é criança Criança tem que se expressar Tem uma necessidade aí dentro de Tem uma agitação de criança Não acha que isso é fora do normal Não A criança é criança Eu sei que tem alguns casos Beleza Que alguns médicos acham que precisam Mas eu tô falando Dessa medicalização excessiva Que tá acontecendo Se a gente tá matando as crianças Aos pouquinhos Por favor Parem com isso Isso de poder É uma coisa que eu queria ter falado No número do episódio Quanto eu me sinto mal Que a gente faz isso constantemente Na escola E eu entro num conflito interno Porque eu odeio fazer isso Mas A gente é obrigado Em muitas situações A dinâmica De grupo te obriga Vamos falar sobre a plantinha Vamos falar sobre a água viva Sabe É uma coisa que me consome Nossa Eu tava conversando isso Esses dias Até com o Marco De a coisa que eu mais odiava Que eu mais odiava Quando eu era criança É eu falar alguma coisa E o adulto falar assim Agora não Depois a gente faz E eu pensava Depois a gente não vai fazer Nunca vai chegar Até o dia que eu falei Pra uma criança Eu falei não Agora não Depois a gente faz E eu sabia que a gente não ia fazer E mesmo que chegue E foi nesse dia que eu nem falei Meu Deus O momento da curiosidade já passou né Já não vai ter mais o mesmo valor E acrescenta no que o Marques falou De aprender na internet Aprenda com a criança Pergunta pra ela Por que que ela fez essa pergunta Nesse momento Não é do nada Você vai aprender alguma coisinha Bom E realmente Agora pra fechar Já que eu tive que tirar Uma última dica Do bolso Ouçam o CD A Arca de Noé Que é um CD de 1980 Que tem várias músicas muito boas Tem Chico Buar Que eles Regina Tem Vinícius de Moraes Enfim Tem músicas infantis Muito muito legais Tem uma música que eu não gosto Desse Desse CD que é da Coruja Também não Fica falando que a Coruja é feia É Coitadinha Nossa Eu ficava com uma bronca Dessa música Nossa eu também Mas tudo bem Tem a casa A casa tem a casa Mas é isso Meninas De novo Muito muito obrigado Pela participação Obrigada a vocês E fica pro próximo episódio aqui Já de informação de professores O convite Ao vivo aqui Nossa Tá aceito já Obrigada Tá aceito Obrigada Obrigada a vocês Bora pra casa de mensagens Estamos de volta Eita Umäßig Uhul Não mas que posso É chato É porque A casa de mensagens É muito no fim Acho que vai ficar Meio descontestualizado Falar que estamos de volta Vocês não acham? Vetada De volta a uma hora e quarenta Ah mas Tem problema Eu acho que eles já percebem Que a casta de mensagens É gravada posteriormente Então se você nunca soube Que a caixa de mensagens É gravada posteriormente Essa é a nossa primeira Gravação de 2018 Mas estamos voltando em 2018, depois de um meizinho de férias merecidas, onde aproveitamos para fazer algumas viagens, alguns trabalhos de mestrado, não é mesmo, Caramelo? Pois é, finalmente depositei a qualificação. Agora, correr para o abraço e me preocupar com a defesa quando faltam duas semanas. Com nem tanto abraço agora. Bom, durante esse um mês meio longe do mundo, a gente recebeu algumas mensagens. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todas, mas a gente agradece as pessoas que entraram em contato com a gente. É isso aí, espero que esse ano venha com muitas novidades, como todo ano promete o Marcos. É, não, todo ano prometo, mas a gente tem cumprido bastante. Eu acho que esse ano a promessa não é só minha, né? Eu não estou prometendo nada. Eu lavo minhas mãos, estou só existindo. Bom, vamos lá então para a nossa primeira mensagem. A gente recebeu no nosso site, no aluciencia.com.br, na parte de contato, você entra lá e preenche um formulário, assim como fez o Lucas Santana de Oliveira. E o assunto da mensagem é, já fez um ano. Ele diz o seguinte, Férias de férias é sempre bom para descobrir podcasts, né? Ele mandou mesmo, com episódio por episódio, um textinho que a gente leu até em duas partes. Sim, foi bom para a gente já ter um balanço daquele ano, né, de todos os episódios. Eu lembro disso. E ele continua, Ao longo do ano, só teve um episódio que eu não ouvi, o do Guia do Mocheiro das Galáxias, porque não li o livro, entretanto, está na minha lista de 12 livros que lerei em 2018, e assim poderei ouvir o cast. Mas tem o filme, se você quiser, você pode ver o filme para não ter que ler o livro. Tem que estudar agora, para ouvir o podcast? Ele continua, Os episódios mantiveram a qualidade e sempre interessantes. Sempre dou retorno. No episódio sobre educação de surdo, se não me engano, foi nesse, vocês falaram que pretendem gravar mais sobre outras deficiências. Meu TCC é um estudo sobre a norma brasileira de acessibilidade. Entreguei ele em 2016, então ainda está tudo fresquinho na minha cabeça. Se vocês precisarem de ajuda para montar a pauta, trabalho de pesquisa, terei prazer em ajudar. Pensei em algo do tipo, quando começamos a nos preocupar com acessibilidade? Qual o conceito? O que é a ergonomia? E como o Brasil está em relação a tudo isso? Bom, é isso. Abraço a todos e feliz 2018. Bom, Lucas, a gente agradece a sua mensagem. Acho que o episódio do desafio da formação de surdos abriu uma porta para a gente fazer vários outros episódios relacionados ao tema. Acho que a gente está com algumas ideias. A gente, felizmente, também teve o retorno de muitas pessoas que se disponibilizaram a ajudar a gente na transcrição, como, sei lá, a Luana, o Fernando, o Henrique, o Lucas também. Então, é legal saber que esse episódio talvez tenha servido como pontapé para a gente discutir mais sobre esse tema. Ah, aproveitando para falar da transcrição, estaremos em contato com as pessoas que se disponibilizaram a nos ajudar a transcrever. Colocaremos todos em contato para a gente começar já a programar transcrições de novos episódios. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem para a gente para fazer parte desse grupinho seleto. A próxima mensagem é do Pedro Carriço. Ele mandou também na postagem do nosso episódio, do último episódio, que é o Decifrando a Terra, que a gente lançou. E ele fala assim, Muito irado o podcast. Divulgação científica nunca é demais. Agora só uma pergunta off. Onde vocês conseguiram essas músicas da trilha? Não bastou o assunto interessante e só colocam bases iradas. RS. Parabéns pelo cast. Abraço. Bom, isso aí é trabalho de Marcelo Sato aqui, Caramelo e o Gollum. Na verdade, mais do Jefferson, né? Esse último mês aí. Mas, pelo que eu sei e que conheço, ele está usando a belíssima trilha sonora do Tio Hop TV. Ele usa bastante num canal chamado Bass Rebel também, se eu não me engano, que é maravilhosa no YouTube. Está na moda o Tio Hop e tem várias pessoas disponibilizando em Creative Commons. Então é só dar uma olhadinha lá. No próprio site da Tio Hop eu sei que tem algumas que eles falam, usem. Maravilha. E é bom saber então, né? Que Caramelo está de volta. Camila está daqui a pouco de volta para o Brasil também. Está terminando uma estraginha dela em Terras Inglesas. O Lucas também não pode estar presente, porque está numa viagem. Mas estamos voltando. Aos pouquinhos a gente vai se organizando esse ano, né? Isso aí. E o que vem em 2018? Vamos fazer aquele momento agora que o Max promete um monte de coisa para os ouvintes que depois a gente ficou inteiro correndo para conseguir resolver. Mas acho que não pode entregar o ouro assim, né? Até porque vai que a gente não consegue cumprir. Tá, a gente pode então, ao invés de falar várias coisas que a gente promete, a gente podia pelo menos deixar uma assim no ar. Que é, dessa vez, o projeto YouTube, a lucência no YouTube, bem mais sorte do que nunca. Ah, é que nem a seleção sueca na Copa do Mundo da Rússia. Não sei, eu não entendo nada de futebol. Como que é a seleção sueca? Conta pra gente, Caramelo, o que ela prometeu. Cara, prometeu muitos caras loiros. A gente tem o golo. Acho que a Suécia se classificou para a Copa depois de muitos anos. Tanto que o Ibrahimovic está cogitando voltar da aposentadoria da seleção sueca só para jogar a Copa. Olha aí. Olha aí. Eu juntei um bom país para essa novidade. Mas o Ibrahimovic não é loiro. Mas ele é cabeludo. É mesmo, né? Esse ano é ano de Copa, ano de eleição. Talvez a gente consiga trazer uns episódios conversando um pouco mais sobre isso, quem sabe. Ou talvez a gente esteja muito ocupado tentando ver o que vai sobrar do Brasil depois desse ano. É, acho que boa parte das novidades a gente não consegue garantir por conta disso, né? A gente não sabe como vai ser o apocalipse eleitoral aqui. Provavelmente vai ser uma briga de foice no escuro, não só entre os candidatos, né? Então vamos esperar. Mas o YouTube vem. Vem. Inclusive estamos nesse exato momento reunidos para discutir isso. Exatamente. Então, bora começar a discussão? Então é isso. Vamos começar a discussão aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Pelas férias. Pela paciência. Se bem que Carolina, a duplamente patroa, ela estava reclamando. Estava falando que estava se sentindo usado por contribuir e não ter episódios em Janeiro. A gente vai... A gente vai repor no YouTube e no podcast. Olha aí, promessas. E quando a gente repor nos dois, a gente dobra a meta. Exato. Aproveitar também e agradecer os novos colaboradores que tivemos agora em Janeiro. E dizer que as pessoas que compraram camisetas dos nossos apoiadores e brindes já estão com elas em mãos. Ou pelo menos estão mais próximos disso. A gente vai entregar a última hoje. Show. Então é isso. Se você quiser apoiar a gente, entra lá. Aluciência.com.br barra colabore e ajude o nosso trabalho a dominar o mundo. Bora falar do YouTube então. Falou pra vocês aí, galera. Falou. Até mais. E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL